Senhoras e senhores, pedindo a permissão de Deus, vamos iniciar agora a nossa solenidade. Antecipadamente pedimos já desculpas por qualquer erro que possa haver se cometido, mas no final vai dar tudo certo para nós. Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representantes, senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste momento a sessão solene de investidura da Veste Talar, da Pelerine, Defesa do Patrono, Recebimento da Comenda Acadêmica e Cerimônia de Plomação de Acadêmicos da Academia Capixaba de Letras e Arte Poetas Trovadores, antigo Clube dos Trovadores Capixabas, entidade cultural fundada em 1º de julho de 1980. Agradecemos a deputada estadual Luzia Toledo e sua equipe, de modo especial, a artista plástica Neuzeli Lima Esperandio e ao diretor-geral da Assembleia, acadêmico Joel Rangel, pelo empenho para a realização deste evento, neste auditório Hermoz de Lima Fosseca, da Assembleia Legislativa Estadual, nesta capital Capixaba, Vitória e Espírito Santo. Este evento é tão honroso para a nossa academia e para o Estado do Espírito Santo, que registramos a presença de acadêmicos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e outros estados. É uma grande honra para nós termos a presença de tão seleto público, junto com o seleto público e corpo acadêmico do Estado do Espírito Santo. Este evento é realizado ainda em homenagem ao 30 aniversário de fundação do Clube dos Trovadores Capixabas, Entidade Cultural de Divulgação de Poesia e da Trova, fundada no Espírito Santo, dia 1º de julho de 1980, e que recentemente, no dia 18 de novembro de 2017, ganhou o status de Academia Capixaba de Letras e Arte de Poetas Trovadores. Faço agora a minha saudação a todos em trova. Boa tarde, meus senhores, boa tarde, pessoal. A festa é dos trovadores, mas a alegria é geral. Em nome do município, agradeço pessoalmente. Obrigado desde o início por você estar aqui presente. A trova vem feita e encanta, nos toca profundamente. A minha alegria é tanta que fico muito contente. Suas trovas são louvores, que chegam como uma prece, pois todos são trovadores e a Academia do CTC agradece. Nesse momento, iniciamos o show Momento Poético Musical de Boas-Vindas. Os artistas capixabas, Valcema Rodrigues da Costa, Evandro Belumate e Cleusa Lutz Madureira Vidal, apresentarão o show Momento Poético Musical de Boas-Vindas. Nesse momento, passamos o microfone à nossa querida professora Valcema Rodrigues da Costa, também acadêmica da Academia Feminina Espírito Santo e Estileta, e acadêmica da Academia de Letras de Vila Velha, para presidir essa parte social. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta noite. Desculpa a voz, que estou um pouco rouca. Bom, estamos felizes porque vamos iniciar, nesse momento, um sarau lítero musical para homenagear todos os nossos convidados, todos os nossos membros da nova academia que está nascendo hoje. A nossa Academia Capixaba de Letras e Arte dos Poetas Trovadores. É a festa do trovador, este momento é tão belo. Eu venho falar versos de amor, vestida de amarelo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E os nossos agradecimentos ao presidente da Assembleia Legislativa, seu deputado Erics Musso, ao diretor-geral Joel Rangel, e à nossa querida deputada Luzia Toledo. Sentimos-nos honrados ao realizarmos este magnífico evento nesta Casa de Leis. Nosso muito obrigada. Iniciaremos este evento com a participação de Evandro Belumate, que é membro da UBT de Vila Velha, cantor, compositor. A nossa querida Cleusa Madureira Vidal, que é presidente da UBT de Vila Velha, também poeta, membro da Academia Feminina da Academia de Vila Velha. Eu aqui me faço representar pela Academia de Vila Velha, que o presidente, infelizmente, não pôde comparecer. E gostaria de cumprimentar a nossa presidente da Academia Feminina, nossa querida Esther, e todos vocês, o meu carinho, o meu abraço poético. Nesse momento, iniciaremos o nosso sarau lítor musical, obrigado, Suemi, chamando ao polco, já está aqui no polco, Evandro Belumate, que irá apresentar uma música de sua autoria, chamada Tempo. Melhor pelo lado de cá, não é? Como quem está na frente do microfone. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui presente. Queria também anunciar a presença de um grande músico capixaba, Carlos Bona, que se encontra aí com a gente. Muito obrigado pela presença. Bom, essa música é para aqueles que já passaram dos 40 e gostariam que o tempo voltasse. Tem um parceiro com essa música, que é o Júlio Braga. E hoje me encontro tristonho, pedindo ao tempo pra ouvir meu cantar. Oh, tempo, vê se dá um tempo. Oh, tempo, passa mais devagar. Não deixe o meu peito sofrendo. Não faça a minha alma chorar. Oh, tempo, vê se dá um tempo. Oh, tempo, vê se dá um tempo. Oh, tempo, passa mais devagar. Não deixe o meu peito sofrendo. Não faça a minha alma chorar. Oh, tempo, eu agora entendo que o tempo passou e eu fiquei na de horror. Curtindo a malvada saudade da felicidade que o tempo levou. Houve um tempo em que eu tinha tempo até pra sonhar. Mas com o tempo meu tempo se esvai e a sobra de tempo eu já não tenho mais. Naquele tempo eu zumbava do tempo e o tempo seguia o seu caminhar. E hoje me encontro tristonho, pedindo ao tempo pra ouvir meu cantar. Oh, tempo, vê se dá um tempo. Oh, tempo, passa mais devagar. Não deixe o meu peito sofrendo. Oh, tempo, não faça a minha alma chorar. Em tempo eu agora entendo que o tempo passou e eu fiquei na de horror. Curtindo a malvada saudade da felicidade que o tempo levou. Houve um tempo em que eu tinha tempo até pra sonhar. O tempo. Às vezes eu perco a noção do tempo, também. Mas nunca perco o sentido maior da vida. Às vezes eu perco as pessoas que eu amo, mas nunca perco o amor por elas. Às vezes perco alguns companheiros, colegas, conhecidos. Mas nunca perco os verdadeiros amigos. Às vezes perco a coragem, mas nunca perco a fé. Mas mesmo que eu perca tudo isto, eu nunca perco a esperança de ter tudo isto novamente. De ter novamente momentos sublimes literários como este. Por isto louvo ao Senhor, por todos os irmãos trovadores. Por todo o encantamento das palavras e das rimas e das trovas. Louvo a magia das belas mensagens. Louvo ao Senhor por tuas benditas mãos que escrevem esperanças, amor, fé e versos. Que o Senhor ilumine este universo de poetas trovadores. Amém, amém, amém. Obrigada. Cleusa Madureira Vidal e Evandro Belomate apresentarão Isto Aqui, O Que É, de Ari Barroso. Alô. É, gostaria de passar ao presidente Clério José Borges de Santana e todos os acadêmicos que irão tomar posse hoje as felicitações da senhora Domitila Beltrani, presidente da UBT, União Brasileira de Trovadores Nacional, né? E também os cumprimentos e as felicitações do presidente estadual Ed Soares. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, este Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. E é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Mas isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil, ai, ai, este Brasil que canta e é feliz, E é, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Olha só o remelexo que ela sabe dar. Música Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Música Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai Este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça E não tem medo de fumaça, ai, ai E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Morena boa e me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa e me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Uhul! Muito bom, eu ia dançar o samba, mas o espaço tá pequeno Não deu pra fazer isso Vamos homenagear agora a vitória Através de um poema de minha autoria É, que hoje ela se destaca no cenário nacional Nós temos sempre esperança de cada vez mais Nosso Brasil e nossa vitória vai nos orgulhar O homem sonhou e a obra nasceu Vitória, pente e vitória Cidade das ilhas do frade, do boi, caeiras, ilha do mel e do céu Azul é teu sonho e teu oceano de crescimento A nobreza no encanto de cada canto e recanto Descansa um beija-flores em tuas flores No teu verde, tuas praças, teus jardins Eis o contorno portuário da tua baía Desenhando afloramentos rochosos O imponente mestre Álvaro aponta aos navios o caminho do progresso Bem te vi, Tória, bem te vi, Joel Por tuas escadarias, tua catedral Que parecem alcançar o céu Por tua cultura, por tua memória Por teus trovadores, por teus poetas Por tua educação, por tua história Engrandecendo o teu passado heróico Maria Ortiz Teu enrugado oceano Sorri hoje para o teu progresso Acenando velas e velas no cais Teu palácio Anchieta, o porto de Vitória A curva da Jurema Shoppings, tuas pontes de mãos dadas à ilha A pedra da cebola, cebolando nossas moquecas A praça dos namorados, a praça das ciências Praça Costa Pereira, o Horto Municipal, a praça 8 O teatro Carlos Gomes, o teatro Glória Os peixes e os pescadores As paneleiras com suas panelas Guardando em cada panela o cheiro do coentro O batido do Congo A tradição, o folclore e a nossa história Bem-te e Vitória Bem-te e Vitória Hoje fazendo pose de beleza e crescimento De nobreza Na festa da Academia de Capixaba de Letras e Artes Dos poetas trovadores Obrigada Homenageando a dona Ivone Lara Que partiu há poucos dias Sonho meu Com Cleusa e Evandro Belumat A primeira mulher brasileira A ter um samba-enredo numa escola de samba A Império Serrano Independente de não ser capixaba Mas é brasileira como todos nós somos Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Canta gente Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu a estrela guia se perdeu E a madrugada fria Só nos traz melancolia Sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o chope da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente Um vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sinto no canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente Um vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um vento que mexe o corpo da gente Um vento vadio embalando a flor Sonho meu Canta com a gente Sonho meu Vamos lá gente, despedir Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu E eu também sonho Muita gente longe A família Num toque de sonhar sozinha Vou seguindo passo a passo a poesia Num toque de sonhar sozinha Amo-te como planta que ainda nem floriu Num toque de sonhar sozinha Sigo a dupla saudade A sua e a minha Saudade tem nome, sobrenome, gosto, rosto e cheiro E num toque de sonhar sozinha E num toque de sonhar sozinha Passo a passo A saudade é imensa Dói, dói e não passa Às vezes quero mandar Esta saudade embora Mas a saudade é o amor Que ficou semeado dentro de nós E assim com a poesia Com as trovas e os trovadores Eu vou seguindo Nesse toque de sonhar sozinha Nesse toque de sonhar sozinha Para finalizar agora Evandro, Belumate e Cleusa Apresentarão uma música Que vai ficar no coração de cada um A canção da América De Milton Nascimento Fernando Branche Amigo é coisa pra se guardar Embaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi E quem cantava chorou Ao ver teu amigo partir Se me voou No pensamento voou Com o seu pranto Que o outro lembrou E se voou No pensamento Ficou Com o seu canto Que o outro lembrou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o outro lembrou Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente Vai se encontrar Seja o que vier Seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar Obrigada, obrigada Continuando a mensagem de amizade Eu vou dizer para vocês o último texto que eu vou apresentar esta noite Que é de Albert Einstein Enquanto houver amizade É o país que a gente precisa enquanto houver amizade É a cidade que a gente precisa São os momentos que a gente precisa na vida São os de fraternidade, de grande amor e amizade Pode ser que um dia deixemos de nos falar Mas enquanto houver amizade Faremos as pazes de novo Pode ser que um dia o tempo passe Mas se a amizade permanecer Um do outro, um do outro há de se lembrar Pode ser que um dia nos afastemos Mas se formos amigos de verdade A amizade nos reaproximará Pode ser que um dia não mais existamos Mas se ainda assim sobrar amizade Mas se ainda assim sobrar amizade Nasceremos de novo um para o outro Um para o outro Pode ser que um dia tudo acabe É um dia infelizmente tudo acaba Mas com a amizade construiremos tudo novamente Cada vez de forma diferente Sendo o único e inesquecível Cada momento que juntos viveremos E nos lembraremos para sempre Há duas formas para vocês viverem a sua vida Uma é acreditar que não existe milagre E a outra é acreditar que todas as coisas Todas as coisas na vida Como momentos como este São milagres São milagres Momento como este Obrigada a vocês Um bom espetáculo de posse Com muita nobreza Não é Clério? Clério, acabou minha parte Agora fica para você Paulo Negreiros E vão apresentar o restante do evento Obrigada a todos Uma noite feliz Estou vendo aí o pessoal de Castelo De Iguaçu De Iberaçu De várias cidades do interior Sejam bem-vindos Ficamos felizes em revê-los Né, Joel? Palmas para Ivandro e Cleusa Madureira Agora o nosso Paulo Negreiros Toma conta Agradecemos a nossa grande amiga Valsema Creusa Que é o nosso grande cantor Que sempre prestigiou a gente Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos Senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos A sessão solene de investidura Da Veste Talá Da Pelerin Defesa do Patrono Recebimento da Comenda Acadêmica E Cerimônia de Pramação De Acadêmico Da Academia Capixaba de Letras E Artes Poetas Trovadores Antigo Clube dos Trovadores Entidade cultural fundada 1º de julho de 1980 Nossos acadêmicos recebem hoje o título Ad Imortalitatem Desta Arcádia Brasileira O Clube dos Trovadores Capixaba CTC Foi fundado por Clério José Borges Trovador Capixaba A 1º de julho de 1980 Para comemorar o aniversário do CTC Foram organizados anualmente Seminários Nacionais de Trova Que acontece de 1981 ao ano 2000 Sendo que em 2001 foram iniciados Congressos Brasileiros de Trovadores Que não possuem uma regularidade anual E nem local Em 2016 o evento foi realizado Na cidade de Guarapari E em 2017 o congresso foi realizado Na cidade de Castelo Em 2018 o nosso congresso brasileiro De Poetas Trovadores Será realizado em duas cidades E una em julho De 5 a 8 De 5 a domingo E em Santa Tereza De 15 a 18 de novembro Por decisão da diretoria Em reunião realizada No último sábado Dia 18 de novembro de 2017 O CTC Clube dos Trovadores Capixabas Foi elevado ao status De Academia de Letras e Artes Com o título de Academia Capixaba de Letras e Artes Dos Poetas Trovadores Da sigla a CAPT CTC Nesse momento Faremos a composição da mesa Para abertura dos trabalhos E convidamos O historiador Poeta Presidente do Clube dos Trovadores Capixabas Agora Acadêmico Academia de Letras e Artes Poetas Trovadores Clério José Bordes Santana Para participar da mesa Que presidirá os trabalhos Convidamos a deputada Luzia Toledo Para participar da mesa Representada pela senhora Leuzeli Ela se encontra Em trabalho externo Deve estar chegando por aí Então a Leuzeli Convidamos o nosso grande amigo Uma pessoa de carisma Indiscutível Diretor-geral da Assembleia Legislativa Doutor Joel Rangel Para participar da mesa A qual Joel Nós fomos muito bem acolhidos Por vossa excelência Seja bem-vindo Por favor Convidamos a acadêmica Gracimere Vieira Soeiro de Castro Graviorno Ex-delegada-chefe da Polícia Civil E atual subsecretária De integração institucional Da Secretaria de Segurança Do Governo do Estado Espírito Santo Para participar da mesa Convidamos o senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal De Teixeira de Freitas Do Estado da Bahia Agnaldo Teixeira Barbosa Para participar da mesa Convidamos o senhor Wellington Virgílio Pereira Prefeito Municipal de Iuna Convidamos o acadêmico Almir Zarfec Da Academia Teixeirense de Letras Da Cidade Teixeira de Freitas Bahia Convidamos Aqui a gente tem sempre uma estrela Que brilha, né? Mais potência E essa eu sou fã Convidamos Convidamos a acadêmica Professora Esther Abreu Presidente da Academia Feminina de Letras Do Estado Espírito Santo Representando neste ato As Academias de Letras e Artes Do Estado Espírito Santo Para que parte da mesa Convidamos a presidente Presidente da Associação Brasileira Dos Advogados Criminalistas do Estado Espírito Santo Abracrim 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 Doutora Charlene Azarias Agradecemos a presença De todas as autoridades aqui presentes Porque a gente não teve como Todas as autoridades aqui presentes Porque a gente não teve acesso a um nome Devido a essa agitação Mas tem a Sandra Gomes Nossa colega aí Secretária de Cultura da Serra Carminha Maria do Carmo Grande pianista Graça, graça, desculpa É gracinha Eu lembro dela Porque ela foi Colega da minha mãe Lá atrás A mãe deu aula para ela Então Gracinha é realmente Uma graça No dedo Toca É internacional Gracinha Muito obrigado pela sua presença E a todos os demais Bom Nesse momento Convidamos aos senhores Para que se coloque de pé Em posição de respeito Ouçamos O hino nacional brasileiro E logo em seguida O hino do Estado Espírito Santo O hino do Estado lhe Enseguida Ji Amigo Música 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 e Artes. Passo a palavra, nesse momento, é a arte do Poeclá, Chantil Clube de Trovadores Capixaba, entidade cultural fundada em primeiro julho já dito. Essa também é uma sessão em homenagem ao 38º aniversário da fundação do Clube de Trovadores. Vamos passar agora à apresentação da diretoria da Academia. Vamos apresentar os membros da diretoria executiva da Academia Capixaba de Letras e Artes, dos Poeclá, Chantil Clube de Trovadores, que se encontram presentes. Presidente da diretoria executiva, Sr. Clare José Borges Santana, por favor. Vice-presidente da diretoria executiva, Kátia Maria Bobio Lima, Kátia, por favor. Secretário-geral da diretoria, João Roberto Vasco Gonçalves. Primeiro secretário da executiva, Soemia Pimentel Ciprestes. Tesoureiro-geral da diretoria executiva, Clareilton Tomé Borges, que está envolvido em toda a organização também nossa aí deste evento. Conselho fiscal, presidente titular, Edil Celestino Ferreira. Conselheiro fiscal titular, vice-presidente, Andréa da Silva Fraga. Conselheiro fiscal titular, secretário, Alberto Nunes Vieira Machado. E conselheiro fiscal suplente, Emílio Soares da Costa. Faz ainda parte da diretoria, diretor de relações públicas, Lenaldo Ferreira da Silva. Diretor de arquivo e bibliotecário, Wallace Bertoli Moreira. E mestre de cerimônia oficial, este que vos fala. Nesse momento, concedemos a palavra ao presidente do Clube dos Trovadores Capixabas, acadêmico Clare José Borges, que fará uma breve saudação de boas-vindas a todos os presentes. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Iuna, que nos honra com a sua presença. O senhor diretor-geral da Assembleia Legislativa, doutor Joel Rangel, a deputada Luzia Toledo, representada pela assessora Neuzeli, a professora Esté, presidenta da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, e que representa também neste ato a Academia Espírito Santense de Letras, o professor Francisco Aurélio, que está em viagem no exterior. Sr. Gracimeire, subsecretária de governo do Estado, a Almeza Fec, presidente da Academia de Teixeira de Freitas, a doutora Charlene, meu amigo Paulo Negreiros, que está comandando aqui como mestre de cerimônia. Minhas senhoras e meus senhores, a emoção é muito grande, porque é um sonho, um sonho que começou em 1º de julho de 1980, um sonho de 38 anos. Quando nós, através da iniciativa e de uma proposta do doutor Eno Teodoro Vank, historiador da Trova no Brasil, nós criamos e fundamos o Clube dos Trovadores Capixavas. Nesses 38 anos de atividade, nós realizamos seminários, congressos e atividades culturais em praticamente todas as cidades do Estado do Espírito Santo. E hoje, estamos aqui reunidos com o status de Academia de Letras. No momento em que eu vou continuar a minha saudação, eu gostaria de fazer dois registros. Chegou o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Aguinaldo. Gostaria de pedir para que ele já viesse aqui para a mesa participar conosco. e registrar também a presença do presidente da Câmara de Laranja da Terra, vereador Gilson Filho. Gilson, também aqui, tem a extensão aqui da mesa. A extensão da mesa aqui também. Aguinaldo, obrigado por ter vindo. Continuando, o nosso Clube dos Trovadores Capixavas já realizou, inclusive, sessões solenes do Dia Estadual do Poeta Trovador, nesta própria Casa de Leis. Aqui na Assembleia Legislativa, já realizamos várias solenidades. A grande maioria delas, nós temos que agradecer a Sandra Gomes e ao esposo dela, Gilson Gomes, que era deputado e que proporcionou que nós realizássemos a sessão solene do Dia Estadual do Poeta Trovador. Registramos também que hoje a nossa entidade ganhou esse status de academia porque nós observamos ao longo da história que estávamos perdendo várias verbas a nível municipal, estadual e federal, por não termos o status de academia, por estarmos como clube, como uma entidade cultural. E muitas pessoas, sem pesquisarem, entendiam que era clube, pensavam que era atividades sociais e não uma entidade sem fins lucrativos, de cunho estritamente cultural. E em razão disso, no dia 18 de novembro do ano passado, 2017, nós estabelecemos que seria a Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. E hoje, estamos consolidando a posse, a posse de 50 membros acadêmicos titulares. Pela tradição das academias, teriam que ser 40, mas, de repente, quando nós acordamos, já tínhamos 45 inscritos. E eu não poderia jamais pedir a qualquer um dos meus irmãos, daqueles nobres acadêmicos, que saíssem e passassem a 40. Então, aumentamos para 50 e logo, logo, preenchemos. E conseguimos a adesão também de vários e diversos acadêmicos correspondentes. A grande maioria deles se encontra aqui presentes. Então, a minha fala aqui, é mais uma fala de gratidão, de dizer muito obrigado a todos vocês, dizer que nós estamos juntos em favor da cultura, e queremos a participação de todos, dos nossos eventos, que procurem nos ajudar na divulgação da poesia, porque só no momento em que nós tivermos a certeza de que esse país, esse Estado, esses municípios, estiverem engravidados de poesia, nós teremos uma vida melhor, um mundo melhor. Porque só a poesia vai salvar essa nação, só a poesia vai levar com que não tenhamos tantas pessoas novas, por caminhos diversos, por caminhos de drogas, por caminhos que não são dignos e honrados. A poesia, a literatura, vai com... POESIA 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 TEM QUE DIVULGAR A POESIA tem que divulgar a trova, e é esse o nosso trabalho, é isso que nós queremos realizar. Esse ano temos dois grandes eventos, em junho, o Congresso de Trovadores na cidade de Iuna, cujo prefeito está aqui presente para prestigiar, para chamar a todos para que participem dessa atividade Iuna. E em novembro, outro Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores na cidade de Santa Tereza. Então, é este o nosso convite, é esta a nossa missão, a missão de levarmos a poesia, a trova, aonde o povo está. Isto é de fundamental importância. Muito obrigado a todos que vieram, a todos que participaram. Obrigado. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra, Dr. Joel Rangel, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa. Muito boa noite. Quero cumprimentar o nosso presidente, Clério. Cumprimentar aqui, receber com muito carinho o nosso prefeito, o Eliton, prefeito de Iuna, uma cidade importante, do Espírito Santo, do Sul Capixaba. E a todos os iunenses aqui presentes. Cumprimentar a nossa querida presidente da Academia Feminina, Espírito Santense de Letras, Baluarte das Letras, da Literatura, Estera Abreu, muito carinho a cumprimento. Cumprimentar a nossa querida subsecretária de Segurança Pública, que tem relevante serviço prestado à população do Espírito Santo, Dr. Grace Mery. Cumprimentar o presidente da Câmara de Laranja da Terra, de Teixeira de Freitas, todos os integrantes da mesa, Charlene. Cumprimentar a Neuzeli, representando aqui a nossa querida deputada Luzia Toledo. E aqui, nessa saudação, falo em nome do presidente Eric Musso, mas faço o registro do carinho que a deputada Luzia Toledo teve com esse evento aqui na Assembleia Legislativa, recebendo no Palácio Domingos Martins, todos vocês. Faço aqui o reconhecimento da presença de um artista que honra muito o Espírito Santo, sentado no meio de vocês, que é o nosso querido Carlos Bona, que também peço, para quem peço, uma salva de palmas. Presença do Carlos Bona aqui, ao lado de tantos que serão homenageados, que vão formar, Sandra, essa Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, ela une a arte, a cultura capixaba de tantas pessoas que acreditam nela, que lutam por ela, que representam a arte do nosso povo capixaba. Então, por isso faço essa referência toda especial ao Carlos Bona, porque é para nós momento, Valsema, de juntar os artistas, a cultura, a arte capixaba, num só lugar, para não simbolicamente dar posse, mas para dizer que existe um movimento de homens e mulheres que acreditam nas letras, que acreditam na arte, que acreditam na literatura, que acreditam no movimento cultural como instrumento de transformação da sociedade. E, assim, nós queremos dizer que as portas estarão sempre abertas, Clério, para que vocês possam desenvolver a atividade de vocês, contando sempre com o nosso apoio, com o nosso carinho e com o nosso entusiasmo. Um bom evento a todos. Nesse momento, convidamos a senhora Neuzeli Esperandio, ela é da Academia de Letras de Marataís, nesse ato representando a deputada Luzia Toledo. Boa noite a todos. na pessoa do nosso presidente, seu Clério, eu cumprimento toda essa distinta mesa. São tantos nomes importantes, não só nessa mesa, como nessa belíssima plateia, que fica difícil até citar os nomes. Em nome da deputada Luzia Toledo, que realmente, com muita tristeza, não conseguiu chegar aqui, ela está cumprindo uma agenda em Santa Tereza, devido a esse horário, um trânsito muito intenso, ela não conseguiu chegar, mas deixou uma mensagem. Amigas, confreiras e amigo e confrades, é sempre uma honra e alegria participar dos eventos da Academia Capixaba de Letras de Artes e Poetas Trovadores. Hoje, infelizmente, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, no interior do Estado, não estarei presente na sessão solene de ortoga de título de estatutário de associado e benemérito. Entretanto, gostaria de deixar meu abraço carinhoso e meu agradecimento sincero pela homenagem que tanto falou ao meu coração. O travadorismo é uma manifestação literária, cultural e genuína da língua portuguesa, nossa língua mãe. No Brasil e, em especial, no Espírito Santo, encontramos pessoas estudiosas e talentosas e, por meio de trovas, expressam sentimentos e impressões do cotidiano. É um prazer compartilhar a amizade dos trovadores Capixaba. O meu muito obrigado e desejo sucesso ao evento. Obrigada. Queremos agradecer a presença da profetora doutora Mery Nádia Marques, da UFES. Agradeço e obrigado pela presença. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor Wellington Virgílio Pereira, o dignito prefeito de UNA. Boa tarde a todos, senhores, senhoras. Nós cumprimentamos o senhor Clérico, a pessoa que nós solicitamos, que todos os senhores e senhoras atendam o nosso convite de estar no Congresso Brasileiro, que se realizasse a UNA, em julho. Então, nosso muito obrigado, em nome do município de UNA, por essa tamanha honraria. Nós agradecemos a casa, na pessoa do Joel, e todos os entes políticos aqui presentes. Nós agradecemos ao presidente da Academia Unense de Letras, José Salotto, que está aqui presente, que formalizou esse convite, assim como da secretária de Cultura de UNA, a Yolanda Vial. Está presente? Pois nós comungamos com tudo que foi falado aqui essa noite. Nós estamos aqui para hipotecar todo o apoio do município, toda a estrutura administrativa a esse grande evento que vai se realizar no município de UNA. Nós sabemos o potencial enorme que aquela região do Caparol, especialmente UNA, como um berço de alguns municípios daquela região, e que a cultura, a arte, ela transcende as divisas administrativas dos municípios, dos estados, das nações, porquanto nós somos todos filhos e integrantes de uma única casa, que é esse planeta, que nós temos que nos preocuparmos, ser um pelos outros, e afastarmos uns poucos dos meios eletrônicos, que nos são ofertados, e fortalecemos cada vez mais esses laços de irmandade que um evento como esse, eu tenho certeza, que vem de encontro ao fortalecimento. Então nós aqui gostaríamos de agradecer imensamente a escolha do município de UNA como município sede para esse grande evento. Gostaríamos de agradecer a confiança a confiança na administração, a confiança na academia unense de letras, para organizar também a recepção de todos os senhores e senhoras, dizer que lá nós não temos nada extraordinário, mas apenas as pessoas, que são bastante significativas, e têm seus valores, porquanto nós temos que, na simplicidade, buscar realmente a beleza de todas as coisas, e a mais importante delas é a vida. Então, do fundo de coração, nós não estamos aqui politicamente, mas sim como um cidadão e unense, lisonjeado pela beleza e pela grandeza desse evento que vai se realizar lá. A cultura lá do município, eu tenho convicção que é uma cultura bastante diversificada, mas que nunca na história de 128 anos de emancipação política daquele município, ele recebeu um evento tão grandioso como esse. E UNA, antes desse evento, com certeza os conceitos e valores vão ser um. E após esse evento, com certeza nunca mais vai retornar ao tamanho original. Então, essa importância e essa responsabilidade que nós e cada um de vocês que vão se deslocar para o nosso amado município e com certeza Deus trará cada um de volta depois, certamente vão querer todos vocês revisitar nosso município e voltar novamente para conhecer nossas belezas naturais, nossa cafeicultura, nossa gastronomia e principalmente o que é de mais valoroso lá, que é o cidadão e o Nense. Nosso muito obrigado, Deus abençoe individualmente a cada um de vocês. convidamos a fazer uso da palavra a senhora Gracimere Vieira Sueiro de Castro Graviorno, subsecretária de Integração Institucional da Secretaria de Segurança do Governo do Estado do Espírito Santo. Esse espúrbito me favorece aqui porque ele é feito para a gente grande, né? Bom, com a alegria de quem ocupa a cadeira 25 da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, dirijo-me a todas as pessoas aqui presentes nesta Casa de Leis que carinhosamente nos recebe, a mesa de autoridades presidida aqui por Clério Borges e uma carinhosa homenagem da deputada Luzia Toledo que se faz presente através da Neuzeli, nossa querida Neuzeli, a todos os acadêmicos. Enfim, bom, meus cumprimentos breves também serão em trova. Peço julgamento leve pois nessa seara sou nova. Saúdo aqui aos acadêmicos com espírito e alegria nesta sessão solene proposta pela deputada Luzia. Ao Joel agradecemos todo o empenho nesse dia em que a Alis aqui recebe esta honrada Academia. Ao prefeito Eliton, cumprimento especial por ter vindo lá de Una nos saudar na capital. Vem de Laranja da Terra Gilson Gomes Filho para deixar esta festa ainda com mais brilho. E vou já me despedindo apelando a paciência dos parentes e amigos que nos honram a presença. Obrigada pela generosidade. queremos registrar a presença do vereador Laerte de João Neiva. Seja bem-vindo à casa. Nesse momento passamos a palavra ao senhor Agnaldo Barbosa presidente da Câmara de Teixeira de Freitas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa da pessoa do senhor Clério. Quero cumprimentar todo o público aqui presente, os acadêmicos, da pessoa de Zaferg, que representa a Academia de Letras lá da minha cidade, Teixeira de Freitas. Eu quero saudar todos os que presentem e agradecer a você, Clério. Saber que o nosso trabalho lá de Teixeira de Freitas no Seme Sul da Bahia chegou ao Espírito Santo. Só tenho que te agradecer. É muito longe de adiado como presidente da Casa de Teixeira de Freitas que está aqui hoje na Casa de Lei para ser homenageado por vocês. Muito obrigado. Nesse momento concedemos a palavra ao presidente da Câmara de Laranja da Terra, Gilson Gomes, Sendo bem econômico, uma boa noite a todas, uma boa noite a todos. Cumprimentando na mesa o Clério. Eu vou ter que comentar a doutora Gracimério porque eu já era fã dela, depois de ela citar o meu nome eu não posso deixar de registrar. Cumprimento a todos que estão aqui presentes na pessoa da Sandra Gomes que é minha mãe e do Bona porque e da Maria que foi quem não sabe bibliotecária minha, coordenadora minha e brigou muito comigo quando eu era criança lá no Centro Educacional Primeiro Mundo mas agora nós estamos assim, né Maria? Está tranquilo. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui presente. Clério, suas palavras são sempre assim precisas, cirúrgicas e adequadas para o momento. Saber que os meus pais compuseram acho que as primeiras formações das academias da Academia de Letras é uma honra e hoje eu estar aqui presente não sou eu que estou prestigiando não, vocês estão me dando a honra de estar aqui presente hoje. Uma boa noite a todos, parabéns a todos, como ele disse nasceu aqui a Academia e eu quero que seja fecundada também a Academia de Laranja da Terra. Muito obrigado. Ah tá, o Clério está pedindo aqui, quero agradecer também ao Clério e à professora Valsema porque Laranja da Terra não tinha biblioteca pública e aí eu parti para essa ideia, eles abraçaram, doaram vários livros, preciso agradecer todos, inclusive também ao presidente Eric Musso também que doou e registrar a presença do vereador Kiko Mercandelli também que veio aqui prestigiar essa importante cerimônia. Obrigado a todos. Representando os presidentes e acadêmicos das Academias de Letras e os demais estados da federação, concedemos a palavra ao presidente da Academia de Letras Teixeira de Freitas, Bahia, acadêmico Almir Zarfeg, que inclusive toma posse hoje como acadêmico correspondente, oportunidade em que falar também sobre o seu patrono Manezinho do Gavião. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Clério e do ilustre vereador Aguinaldo. O público quero cumprimentar na pessoa da minha madrinha, Adélia Janute e dos meus cofrados também que é brilhante essa noite aqui. O Carlos Missitieri, Pátio Borborema e o Elias Botelho. quando eu soube que o clube de trovadores capixabas ia mudar de status e de nome eu fiquei um pouco apreensivo, eu externei isso ao presidente Clério e falei, poxa, eu gosto tanto de clube de trovadores capixabas, eu acho que soa muito bem e tem tudo a ver com a arte que é praticada pelos membros desse clube. mas aí agora estou vendo que o Clério realmente estava correto em fazer essa promoção porque no momento que o clube passa a ser academia eu acho que há uma certeza de que as ações desenvolvidas nesses últimos 38 anos vão ter continuidade para o bem da trova e para o bem da literatura. Eu quero aproveitar esse momento para fazer a defesa do meu patrono. Eu vou ser empossado na cadeira 19 e isso me proporcionou uma oportunidade rara lá na Bahia especialmente na minha terra natal chamada Itaém. Deixa eu me trocar de óculos aqui. Com essa oportunidade de ser membro correspondente fundador da cadeira 19 eu tive a oportunidade de fazer um resgate biográfico e cultural do Manezinho e do Gavião um personagem muito interessante cuja biografia eu gostaria de compartilhar com vocês. Manezinho do Gavião na verdade se chamava Manuel Raimundo Costa e foi casado com Augusta Maria de Jesus natural de Pedra Azul Minas Gerais Manezinho chegou a Itaém na década de 50 do século passado faleceu em 7 de setembro de 1989 em Itaém ele era repentista trovador e poeta popular só se comunicava com as pessoas através de rimas Manezinho do Gavião é um apelido de infância ele era uma pessoa muito simples e vivia rodeado de uma matilha e quando aparecia na cidade causava sensação nas pessoas que o rodeavam por curiosidade ele interagia com todo mundo com os cães como era analfabeto não deixou nada escrito seus filhos Júlio e Domício Raimundo Costa continuam morando em Itaém são o único legado de Manezinho do Gavião seguem duas trovas zarfegianas para o patrono da cadeira 19 da academia capixaba de letras e artes de poetas trovadores ó Manezinho do Gavião tê-lo como meu patrono água preta de emoção imortal na trova e no trono quanta honra Manezinho ele o resgatado e patrono pela memória e por mim nas asas da rima e cronos muito obrigado e sucesso Clério queremos registrar a presença do grego escultor uma das obras é a cruz do papa ele é presidente da comunidade helênica do espírito santo muito obrigado pela presença cadê o cadê ele levanta a mãozinha aí pessoal parabéns obrigado pela presença esse evento é realizado no auditório Hermógenes Lima Fonseca grande folclorista que quando vivo participou de eventos do então clube dos trovadores capixabas o patrono de nossa academia é o doutor Eno Teodoro Yanqui convidamos a vice-presidente da academia escritora Katia Bobio que falará sobre Hermógenes Lima Fonseca e doutor Eno Teodoro Yanqui boa noite a todos e todas autoridades presentes vamos falar em Eno Teodoro Yanqui que é o patrono da academia capixaba de letras e artes e poetas trovadores ele disse um livro pode ser nosso sem nos pertencer só um livro lido nos pertence realmente Eno Vank nasceu em Ponta Grossa no Paraná 23 de junho de 1929 filho de Ernesto Francisco Vank e Lucila Klippel Vank aprendeu as primeiras letras na escola evangélica alemã de sua terra natal depois foi transferido para o liceu dos campos cuja proprietária era a educadora Judite Silveira hoje é nome de rua em sua cidade natal estudou também no colégio Regente Feijó de Ponta Grossa no colégio Santa Cruz da cidade Castro no Paraná onde completou o ginásio em 1948 mudou-se para a capital Curitiba onde terminou científico no colégio Iguaçu em 49 após o vestibular entrou para a faculdade de engenharia civil na Universidade do Paraná formando-se em 53 casou-se com Irma Marlene Schaeffer e tiveram dois filhos Doroteia e Sérgio o casal teve também cinco netos que são Ingrid Luisa Andréia Flor Marina e Sérgio trabalhou na prefeitura de Ponta Grossa no Paraná de 54 a 55 atuou como fiscal de construção de uma linha de alta tensão elétrica em Curitiba da companhia Força e Luz do Paraná em 57 ingressou por concurso público no curso de refinação de petróleo da Petrobras no Rio de Janeiro passando a trabalhar em 58 na refinaria Bernard de Cubatão onde residiu na cidade de Santos por 11 anos em 69 passou a residir no Rio de Janeiro onde fez a carreira sua carreira dentro da empresa começou a escrever aos 12 anos de idade poeta trovador contista cronista biógrafo ensaísta historiador fabulista prefaciador entre outros como sonetista de primeira obteve com o soneto apelo 160 versões para 95 idiomas e dialetos é o soneto é o soneto em português mais traduzido para idiomas estrangeiros a obra de Eno Theodorovank é extensa e variada eis as principais nas minhas horas poesia em 1953 microtrovas 61 os homens do planeta azul soneto 65 os campos do nunca mais poesia 67 via dolorosa sonetos religiosos 1972 a trova um estudo 1973 a trova popular 74 a trova literária 76 reflexões marotinhas pensamentos humorísticos 81 vida e luta do trovador Rodolfo Coelho Cavalcante biografia 82 a capitania do verso didática da metrificação 82 89 90 94 de rosas e delírios minicontos 87 o acendedor de sonetos líricos 91 a alma do século sonetos 91 fábulas 93 Ademar Tavares um trovador ao luar biografia 97 antologias e sonetos sobre a trova 98 contos bem humorados 98 Faria Michele o tapejara biografia 99 elucidário métrico metrificação 2000 e aparício Fernandes o trovador e antologia biografia 2000 o escritor transitou do clássico ao moderno com elegância e competência passando pelo lirismo romantismo parnasianismo e até irreverente como no caso de neste lugar solitário a trova em grafitos de banheiro 88 eu também participei e a antologia trova escabrosa 89 aderindo de forma brilhante ao trovismo desde o seu primeiro momento em 50 tornando-se um dos maiores propagadores e historiadores do movimento da trova brasileira Eno Teodoro Vank foi um escritor exuberante multiforme e polivalente alguns cliques pensamentos humorísticos de Eno foram selecionados pelo jornalista Eumar Joenck e publicados em 88 em várias partes do mundo organizou e participou ao lado do poeta trovador Clério José Borges aqui presente os seminários nacionais da trova no estado do Espírito Santo organizado pelo antigo clube dos trovadores capixabas de 81 a 99 recebeu o título de cidadão espírito santense conferido por essa casa de leis e está presente em várias obras de Aparício Fernandes entre outras nossas trovas 73 nossos poetas 74 poetas de todo o Brasil 75 anuário de poetas do Brasil 76 77 78 79 80 81 nossa mensagem 77 escritores do Brasil 79 80 participou também de coletâneas de trovas brasileiras organizado pelo trovador Fernandes Viana do Recife é autor de inúmeras obras literárias faleceu em 28 de maio de 2001 deixando livros e livrotes que ultrapassam mil títulos como a trovador escreveu essas magníficas trovas senhor que eu pratique o bem separe o joio do trigo e tenha força também de amar o irmão inimigo obrigado agora vamos ao folclorista historiador e trovador Hermógenes Lima Fonseca meu conterrâneo com muito orgulho que dá nome a esse auditório Hermógenes Lima Fonseca um cidadão de valor nasceu ao norte do estado assim quis o criador mestre na literatura cheia de puro esplendor a vida é assim nem toda flores nem toda espinhos Hermógenes nasceu no sítio das peróbras às margens do rio Itaúnas em Conceição da Barra Norte do Espírito Santo na madrugada de 12 de dezembro de 1916 sua paixão pelo folclore teve início quando ainda era criança em sua terra natal quando observava o seu pai Manuel o grande vaqueiro a dançar nas brincadeiras de rei de boi do município apesar de ficar órfão muito cedo o garoto nunca se esqueceu daquelas imagens e o amor pelo folclore cresceu junto com ele Hermógenes veio para Vitória aos 9 anos de idade e acabou no orfanato Cristo Rei de onde saiu com o terceiro ano primário completo só os 18 anos depois de ter trabalhado em sapataria que tanda é que sentiu a necessidade de estudar novamente fez exame de admissão foi aprovado e começou a estudar à noite Hermógenes também foi telegrafista na West Telegraph Company Dr. Armojo como era chamado despertou gosto pela literatura ainda na adolescência mesmo antes de concluir o seu curso de contabilidade foi passar as férias no Rio de Janeiro e lá descobriu uma livraria comprou dois sacos de livro alimento para mais de dois meses sentado na espreguiçadeira embaixo do pé de Orucum no Morro da Fonte Grande naquela casinha de estuque morou durante 13 anos de sua vida Hermógenes teve oito filhos Luísa Maria Angélica Rita Manuel Margarida Raquel Marcos e Marília Hermógenes tornou-se um dos maiores estudiosos incentivadores das artes populares no Espírito Santo homem do povo Hermógenes foi candidato a vereador por vitória pois queria buscar na política a defesa dos interesses sociais militante do PCdoB disputou uma cadeira na Câmara Municipal no final dos anos 40 e conseguiu um grande feito detentor de um das maiores médias eleitorais do estado numa cidade com então 17 mil eleitores ele teve 6 mil votos e levou com ele mais 6 candidatos nessa atividade política conseguiu ter aprovado seu projeto de criação do prêmio de literatura da cidade de Vitória e a lei de isenção incentivo às apresentações folclóricas foi preso duas vezes durante a militância política na primeira vez acusado de ser mentor intelectual de subvenção no estado na segunda sem saber o motivo ele nunca gostou de ser reconhecido como político Hermógenes também teve passagem pelo jornalismo foi diretor responsável do jornal Folha Capixaba que circulou por 19 anos e também escreveu para os jornais a Gazeta e a Tribuna foi autor dos livros Itaúnas A Vila que foi Soterrada Viagem e Dispensão Carmélia e Hermógenes O Homem que Pariu a Manga Seu Lúcio O Patriota e Pai dos Bichos O Mensageiro dos Ventos Curubitos Conversa de Pé de Morro Histórias de Bicho Contado pelo Povo e ainda produziu inúmeros artigos poesias contos cordéis muitas crônicas e causos todos publicados na imprensa Dono de um eterno humor Hermógenes se definia como IRI irreverente rebelde e indisciplinado Ficou conhecido pelo seu trabalho de recuperação e valorização das manifestações folclóricas no estado bem como em prol da preservação da mãe natureza um cidadão que tinha ternura e pureza em sua alma homem simples sem ambições um cidadão que tinha muita ternura sem ambições materiais e que passou toda a sua vida defendendo a cultura popular nos anos 80 mudou-se para o seu sítio Pixingolê em Conceição da Barra Hermógenes ocupou a cadeira número 23 da Academia Espírito Santense de Letras foi membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo membro e presidente da Comissão Espírito Santense de Folclore e presidente do Conselho Regional de Contabilidade Hermógenes deixou importantíssimos registros importantíssimos sobre o Alardo o Ticumbi o Reis de Boi a Folia de Reis as Pastorinhas no Norte do Estado e o Caxambu e o Tatambá canções típicas do Sul do Estado hoje em Conceição da Barra sua terra natal tem um centro cultural com seu nome assim como aqui na Assembleia Legislativa este auditório leva a sua denominação Hermógenes foi um anjo bom que passou por aqui e durante uma sessão solene no Instituto Histórico Geográfico um dia antes de ser internado fez o seu último discurso um discurso com poucas palavras disse apenas minhas senhoras e meus senhores eu tenho dito e no dia 15 de maio foi o seu falecimento no ano de 96 levaram o nosso talento foi fazer verso no céu o seu último aposento obrigada como sempre a gente deixa para o final assim a melhor palavra né da pessoa que tem uma sapiência muito grande convido a fazer uso da palavra a presidente da Academia Feminina de Letras do Estado do Espírito Santo professor Esther Abreu boa noite boa noite boa noite Clem boa noite a todos da mesa boa noite cerimonialista e boa noite a todos os senhores e senhoras é com prazer que eu estou aqui representando a Academia de Letras do Espírito Santo também sou da Academia Feminina a academia é uma foi uma organização muito antiga na Grécia já no tempo na Grécia antiga foi num jardim de Arquimina que foi reuniam os poetas os filósofos para questionar e julgar da partir daí nós vamos ver na França criado já no século 18 uma academia de letras depois imitando essa academia de letras nós temos a academia brasileira para mostrar toda a cultura e literatura brasileira imitando a academia brasileira de letras nós vamos ter todos os estados com uma academia representando ao estado os escritores do estado imitando essa academia de letras do Espírito Santo nós temos a academia feminina já em 49 para mostrar também a produção da mulher que era relegado imitando esta produção nós vamos ter cada município procurando também mostrar a produção literária de cada município e agora parabenizamos ao clube que justificou o porquê da criação desta academia capixaba de letras e artes de poetas e trovadores um nome muito bem escolhido academia já falamos reunião de pessoas que vão questionar julgar e aqui julgar o que questionar o que as artes e as artes estão incluídas em que na literatura e temos aqui os poetas e os trovadores poeta é aquele que extravasa seu sentimento na que vai ser levado para a literatura e as trovas outra palavra como já foi dito pela palavra da deputada que no Espírito Santo abraça esta forma é uma forma antiga medieval e parece simples mas é muito difícil ser um trovador porque o trovador não aprende nas academias ele é a sua alma de artista de literato ele vai sensível com o mundo que o rodeia ele vai se expressar então parabéns Cléde por essa e parabéns todos os trovadores que aqui estão passamos agora ao momento de premiações de outorgas nesse momento iremos conferir a comenda José de Anchieta ao presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas Bahia vereador Agnaldo Teixeira Barbosa solicitamos ao mesmo que se posicione aqui na frente e convidamos o presidente Cléde José Borges ao diretor-geral da Assembleia Legislativa doutor Joel Rangel para entregar o diploma do nosso homenageado convidamos concedemos a palavra ao acadêmico Átila Borborema que fará a apresentação do vereador presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas Átila Cadê o Átila? Vamos lá Tem mais gente senhores e senhoras boa noite confrades e confreiras o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas o vereador Agnaldo Teixeira Barbosa popularmente conhecido no território baiano por Agnaldo da Saúde é mineiro de Nanuque e chegou a Teixeira de Freitas aos 25 anos de idade e fez parte do projeto de emancipação político-administrativa daquele município é enfermeiro de formação e é empresário na área da saúde privada e graduando em gestão pública é vereador de segundo mandato como presidente da Câmara Municipal inovou no estado da Bahia por uma série de atitudes que tomou a frente daquela casa considerando que Teixeira de Freitas tem um poder legislativo que é considerado um dos maiores do interior do Brasil uma casa com estrutura fenomenal ele foi o primeiro gestor baiano a transmitir ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais todas as sessões de licitações da Câmara Municipal foi o primeiro presidente de Câmara Municipal do Norte Nordeste do Brasil a conquistar uma concessão pública de rádio FM uma emissora legislativa e foi o terceiro presidente de Câmara do estado da Bahia a conquistar uma emissora de televisão canal aberto também para o poder legislativo daquele município e por essas e outros feitos que o presidente Agnaldo da saúde como é popularmente conhecido acaba recebendo reconhecimento desta população capixaba nossa co-irmã a quem os baianos tem uma inteira afinidade por causa da nossa proximidade com o território capixaba muito obrigado senhoras e senhores eu vou pedir licença por dois segundos para quebrar o protocolo um pouquinho vou pedir ao Nadilson porque agora para vir aqui na frente ao lado de Clério Borges porque eu estou me despedindo hoje da presidência da associação dos artistas plásticos da serra e o Nadilson vai estar assumindo meu lugar e ele vai fazer a entrega Clério Borges deixa Clério acabar lá ele vai fazer a entrega Clério Borges da lembrança que a associação dos artistas plásticos da serra entrega Clério por ser essa pessoa que é Clério eu digo sempre seja o que for sou eu ou está comigo ou não está comigo quer dizer e é um cara desbravador quando quer faz mesmo e sai da reta então Clério obrigado é um cara que divulga o nosso estado divulga os municípios por todo esse Brasil afora muito obrigado vamos dar continuidade vamos dar continuidade convidando que se posicione aqui na frente para o recebimento da comenda de diploma Clério Borges a vice-presidente Cátia Bóbio e o secretário-geral Roberto Vasco para entrega de diplomas e medalhas a homenageados segundo o estatuto são considerados associados honorários beneméritos com qualificação honorífica e especiais as seguintes personalidades antigos sócios do clube de trovadores cujo nome foram aprovados e admitidos como associados honorários na data da fundação em 18 de novembro de 2018 doutor Carlos Dost ou representante não tem professora Valsema Rodrigues da Costa doutor Matusalém Dias de Moura são considerados associados beneméritos Bárbara Pérez Deputada Estadual Luzia Toledo representada pela representante presente artista plástica Neuzeli Genima Esperandio doutor Joel Rangel por favor é claro doutor Joel se não fosse o senhor não estaríamos tendo essa beleza que nós estamos tendo aqui pelo seu empenho e dedicação escritora Leia Lúcia Viana da cidade de Contagem Minas Gerais Luiz Sérgio Quarto da cidade de Guarapari Espírito Santo nosso grande artista Luiz sempre nos encontramos em Guarapari aqui hein da academia fez questão de dizer hein da academia e o Nense de Letra tá bom e José Saluto Sobrinho da cidade de Una posicionem estarão recebendo e o Nense Muito obrigado. 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 Vamos dar prosseguimento. Obrigado. O próximo evento de nossa academia será na cidade de Una, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo da região do Caparaó. Para fazerem a divulgação formal, convido para fazer uso das palavras o presidente da Academia de Letras de Una, doutor José Saloto, em nome da academia e junto com o presidente Clério Borges, vice-presidência Cátio, secretário-geral Roberto Vasco, prestarão homenagem ao presidente municipal da cidade, ao prefeito municipal da cidade de Una, do Caparaó, cidade onde será realizado de 5 a 8 de julho o próximo evento de nossa academia, o 14º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. O Elton Virgílio, convido, e a senhora secretária municipal de Cultura, dona Yolanda Bento de Almeida Vial. Por favor, se posicione aqui. Secretária de Cultura. Não é dona Yolanda? Pois é, eu já chamei. Ah, está vindo. Diploma também, a secretária municipal de Cultura. Para ser rápido, eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, particular Clério Borges, cumprimento todos os acadêmicos, poetas, trovadores, dizendo a satisfação de poder estar aqui hoje, no momento, participando de um evento tão importante para a cultura do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Nesse momento, minha palavra é apenas de agradecimento pela oportunidade. e, a exemplo que o nosso prefeito já disse aqui, eu quero reforçar o convite para que nos dias 5 a 8 de julho, vocês estejam conosco na nossa cidade de Iuna para participar de um grande evento que é o 14º Congresso Nacional de Poetas Trovadores. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Convidamos o senhor Felipe Verdam Barreto, secretário municipal de Cultura de Barataís, que vem à frente, representado pela acadêmica Isabela Martinuzzi. Convidamos a doutora Charlene Azarias, presidenta da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Espírito Santo. Convidamos a conselheira doutora Manuela Soares, que justificou a ausência, justificou a ausência, porque, infelizmente, não pôde chegar em tempo ágil. Obrigado. 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 Dando continuidade, será conferida homenagem aos acadêmicos fundadores correspondentes da Academia Capixaba de Letras e Artes Pós-Trovadores, com a investidura da Veste Talar, da Pelerini. Recebimento da comenda acadêmica e cerimônia de diplomação que já estamos realizando. Chamaremos os acadêmicos em grupo de 5 e 6. Pedimos que venham acompanhados seus padrinhos. A colocação da Pelerini já está com a medalha acadêmica e a entrega do diploma será feita pelo padrinho ou pela madrinha. Quem não tiver, o presidente da academia substitui os padrinhos que estiverem ausentes. Então convidamos para iniciar a acadêmica Denise de Andrade Férix, cadeira número 12. Convidamos a acadêmica Ana Paula Quintanilha Basto de Jesus, cadeira número 13. Convidamos o acadêmico Atila Borborema Cardoso, cadeira número 14. Convidamos a acadêmica Lúcia Maria Matos de Oliveira, cadeira número 15. E a acadêmica Maria Helena Campos Pereira, cadeira número 16. Se posiciona aqui na frente, por favor. Nesse momento eu vou falar o histórico de cada um. Acadêmica Denise de Andrade Férix, cadeira número 12. Da cidade de Itabira, Minas Gerais, professora de História, especialista em História do Brasil, pedagoga, palestrante, mestre em Educação, gestão e política pública. Escreve um artigo científico que foi apresentado em um congresso em Paris, em 2014. Patrono Rodolfo Abud, nascido em Nova Friburgo, em 21 de outubro de 1926. É uma lenda na história da trova literária do Brasil, a ponto de seu nome ter se tornado sinônimo de jogos florais de Nova Friburgo. Acadêmica Ana Paula Quintanilha Bastos de Jesus, de Itabuão da Serra, São Paulo. Graduada em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade de Santo Amaro. E graduação em Artes Visuais, pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Tem experiência na área de educação, com ênfase na educação especial pós-graduada. Em educação especial, pela Universidade da Grande Fortaleza. Profil e Troféu Literário Mulheres Notáveis Cecília Meireles e Comenda Castro Alves. Patrono Solano Trindade, poeta brasileiro, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante comunista. Acadêmico Átila Boborema Cardoso, cadeira 14. Da cidade Teixeira de Freitas, Bahia. Jornalista e radialista. Mestre e doutorado em Jornalismo Científico. Vice-presidente da Academia Teixeira de Letras e presidente da Fundação Mamãe África em Caravelas. Autor de 21 livros e é um dos escritores nos destinos mais inovadores, entusiastas da educação através da arte da literatura. Patrono Ciro Vieira da Cunha. Ciro usado seu nome de João da Ilha. Nasceu em 1º de junho de 1997, em São Paulo. Faleceu a 26 de junho do Rio de Janeiro. Foi professor, poeta, biógrafo, cronista, jornalista e médico brasileiro. Acadêmica Lúcia Maria Matos de Oliveira, cadeira 15. Do Rio de Janeiro, Flamengo. Nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro. Formada pelo curso de Letras, Português e Literatura da Universidade de Santa Úrsula. Cursou pós-graduação em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Participou do 3º Congresso do Clube de Trovadores. Foi coordenador geral do 4º Congresso Brasileiro de Trovas. Patrono Paulo Ataíde. Nasceu no Rio Novo do Sul, Espírito Santo, em janeiro de 1902. Faleceu em Vitória. Poética, crítico, literário, advogado. Acadêmica Maria Helena Campos Pereira, cadeira 16. Da cidade de Itabirinha, Minas Gerais. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Rio Doce. Com experiência nos cursos de Letras, Serviço Social, Pedagogia, Matemática e Ciências Biológicas. Mestrada em Ciências da Educação pelo Instituto Superior Pedagógico Henrique José Verona. Havana, Cuba. Patrono Rubens Alves. Nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, em 1933. Faleceu em Campinas em 2014. Foi o psicanalista, educador, teólogo, escritor e ex-pastor presbiteriano brasileiro. Foi autor de livros religiosos e educacionais, dentre outros. Convidamos a senhora Denise de Andrade Félix, da cidade de Itabira, para, em nome do grupo, fazer a sua saudação. Podem retornar aos seus... Convidamos já, aqui agora, a Acadêmica Adir Silene de Lerilda Batista e Silva, cadeira 17. Dom Belchior, acadêmica Dalva Martins, fraxiliche, cadeira 18. Acadêmico Almir Sarfeg, cadeira 19. Acadêmico Elias Botelho, cadeira 20. Acadêmico Carlos Alberto Menci Thierry Almeida, cadeira 21. E a Acadêmica Neuza Rocha, Miguel Mendoza, cadeira 22. Boa noite. Cumprimento a todos os presentes, todos que compõem a mesa, e todos que estão fazendo parte hoje desse evento maravilhoso. Não foi à toa que eu saí de Itabira, 100 quilômetros de Belo Horizonte, para vir aqui prestigiar este evento, e não pela primeira vez, porque eu acredito na força deste movimento e desta academia. Parabenizo o Clério pela iniciativa e toda a sua equipe, equipe de acadêmicos que estão sempre o apoiando, como a Magnolia, o Roberto Vascos, entre outros. É difícil citar nome para não ser injusta. Agradeço ao meu irmão pelo apoio também, que hoje foi meu padrinho, de vir comigo. Foram dois voos, foi conexão demorada, atraso, achei que nem ia chegar a tempo, mas, graças a Deus, deu certinho. Hoje eu faço a defesa do meu patrono, Rodolfo Abud. Vou falar brevemente sobre ele, embora tenha sido considerado uma lenda da trova brasileira. Ele foi nascido em Nova Friburgo, em 21 de outubro de 1926, filho de Halim Abud e Ana Jankowski Abud. É considerado, até hoje, a lenda da história da trova, sinônimo de Jogos Florais da Nova Friburgo, agraciado com o título de Magnífico Trovador Honoris Causa. Faleceu em 25 de novembro de 2013, deixando como sua trova preferida a seguinte. Eu da saudade me farto, vencendo a insônia e risonho, quando apago a luz do meu quarto e acendo a luz de meu sonho. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um grande abraço de Minas Gerais para vocês. Bom, vamos falar agora sobre a acadêmica Adir Silene Leirilda Batista e Silva, da cidade de Lagoa de Prata, Minas Gerais, presidente da Academia Lago Pratense de Letra, professora e vice-diretora, autora de vários projetos, como Virtu de Valores na Escola, na Família e na Comunidade. Patrono Dom Belchior Joaquim da Silva, poeta, escritor, professor e o segundo bispo da Diocese de Luz, Minas Gerais. Acadêmica Dalva Martins Frac Liche, cadeira 18, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, escritora e poeta, professora e escultora, artista plástica e artesã. Títulos, comentadora, embaixadora da Paz, em duas instituições, honor e causas, em arte. Pertence a mais de 15 academias de arte, ciências e letras, natural de Niterói, do Rio de Janeiro. Reside atualmente no município de São Gonçalo. Patrono, professor Ailton Pereira de Almeida. Nasceu na cidade de Vila Velha, em Espírito Santo, a 30 de abril de 1923. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Pertenceu ao Instituto Histórico Geográfico, por hoje professor de várias instituições do Gui de Espírito Santo. Acadêmico Almir Zafeg, cadeira 19, da cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, poeta jornalista, licenciado em Letras, Filosofia e Teologia, mestre e doutor em Teologia, autor de mais de duas dezenas de obras em versos e prosa, presidente da Academia Teixeirense de Letras e membro de inúmeras instituições literoculturais no Brasil e no exterior. Patrono, Manezinho do Gavião, cujo nome verdadeiro era Manuel Raimundo Costa, natural de Pedra Azul, Minas Gerais. Se mudou para Itaim na década de 50. Analfabeto, ele não deixou nada escrito. Analfabeto, mas sábio. Manezinho tinha o dom de conversar com as pessoas, rimando, o que atraía a atenção de todos. Acadêmico Elias Botelho, da cidade de Itamaraju, Bahia. O escritor e cronista José Elias Gonçalves Botelho é acadêmico da Academia Teixeirense de Letras, onde é titulado a cadeira 33. Elias Botelho recebeu o Prêmio Nordeste de Literatura de 2016, indicado pela ATL para o seu romântico Trilha Marga, publicado pela editora Percy de São Paulo. Patrono, Jorge Amado. Jorge Amado foi um dos famosos e traduzidos dos escritores brasileiros de todos os tempos. Nasceu em agosto de 1912, na Fazenda Aulicídia, do Distrito de Ferradas, município de Tabuna, sul do estado da Bahia. Foi jornalista e um dos representantes da literatura brasileira moderna. Acadêmico Carlos Alberto Mencitiere Almeida, cadeira 21, da cidade Teixeira de Freitas, Bahia. É engenheiro, jornalista e escritor. Autor do livro Teixeira de Freitas, uma questão de planejamento urbano para a segurança do trânsito, e poemas, letras e canções. Patrono, Destro Marques. Violeiro, cantor, intérprete, compositor, nascido em Uberaba, Minas Gerais. Acadêmica, Neuza Rocha Miguel Mendonça, 22, cadeira. Artista plástica de Marília, estado de São Paulo. Terapeuta, artista plástica e estudioso de medicina da estética, na cidade de Marília, onde reside atualmente. Neuza é ainda poetisa e romancista. Seu trabalho é altamente reconhecido através da láuria concebida pela Confederação Brasileira de Letras e Artes, e o prêmio Monteiro Lobato pela dedicação às artes, literatura e a ação social. Patrono, Carlos do Monte Andrade. Foi poeta, contista, cronista brasileiro, considerado por muito mais influente poeta brasileiro do século XX. Convidamos, para fazer uso da palavra, representando a estes, a acadêmica Lúcia Maria Matos de Oliveira, do Rio de Janeiro. E aí Obrigado. Obrigado. Boa noite. É com imensa alegria e muita honra que aqui estou representando o meu país, o meu estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar a mesa digna, a parabenizar mais uma vez o nosso presidente Clério Borges. E vou dizer umas breves palavras, porque eu sei que o tempo já está bastante extenso. Meu Deus, Deus do meu país, é com coração sincero e humilde que me apresento a vós e a essa Assembleia de Homens e Mulheres Dignos e Honrados. Uma seleta plateia de poetas, trovadores, escritores e romancistas. Quero agradecer a vós por essa vitoriosa conquista, a Academia Capixaba de Artes e Letras de Poetas Trovadores. Oferecer o meu testemunho da grandeza desta instituição, tão brilhantemente conduzida pelo excelentíssimo senhor presidente Clério Borges e todos os membros associados. É um filme que passa, imaginar, como num conto de fadas, a trajetória de uma menina pobre, de recursos limitados, com pouco acesso à leitura e aos grandes clássicos. Chegar à Academia de Letras, numa terra de homens e mulheres ilustres, famosos, a começar pelo rei Roberto Carlos e pela poetisa Elisa Lucinda. É um imenso orgulho, sem contar com a maestria do patrono, o excelentíssimo senhor, poeta, escritor Paulo Ataíde, cuja cadeira número 15 ocupou, e com a graça e a galhardia, hoje eu pretendo ocupar. Assumo o compromisso de continuar trabalhando pela educação e pela cultura do meu país, pilar que sustentaram a minha formação acadêmica e a força e o incentivo dos meus familiares, filhos e netas, filhos, filha e netos, aqui presentes. Aqui, quero também registrar a presença do meu filho, meu padrinho, coronel bombeiro, Jorge Matos, e dedicar esta medalha honrosa àquele que tanto incentivou a minha carreira, meu esposo, que de lá do céu, senhor, junto com você, estará aqui, abrilhantando essa cerimônia de posse. Assim, dedico todo o meu carinho e todo o meu amor. Obrigado a todos. E desculpem a emoção, porque realmente é emocionante estar aqui, numa plateia de pessoas tão honradas, com tantos títulos e realmente eu sei o quanto é difícil estar no microfone. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Convidamos, prosseguindo, ao acadêmico Odenir Ferro, cadeira 23. Odenir Ferro. O acadêmico Eurico Eugênio Tavaglia, cadeira 24. O acadêmico está presente com a sua madrinha, Leila Maria Machado Alves Tavaglia. O acadêmico Romero César de Almeida Siqueira, cadeira 25. Infelizmente, o acadêmico está trabalhando, será marcada uma nova data para sua posse. O acadêmico, acadêmica Gisele Ellen. Ellen. Por favor. Está sendo representada aqui, neste momento. Acadêmica Gisele Ellen. Acadêmico Zilton Chagas, cadeira 28. Acadêmico Tadeu Tomás da Silva, cadeira 29. Convidamos o acadêmico Odenir Ferro para estar falando em nome. Odenir Ferro. Está aí. Enquanto eu falo aqui. Não, quem não? O que é isso? Você mora no coração. Acadêmico Odenir Ferro, cadeira 23. Da cidade de Rio Claro, São Paulo. É escritor, poeta, embaixador universal da Paz. Embaixador do Espanhol, título concedido da Fundação César Egito Serrano e o Museu da Palavra. Patrono Olavo Brás Martins Guimarães de Lá, que foi contista, jornalista, poeta brasileiro. Foi um dos principais representantes do movimento parnasiano, valorizando as rimas ricas e as regras da composição poética. Acadêmico Orico Eugênio Tavaglia, cadeira 24. Nasceu em Castelo, 24 de dezembro de 1954. É formado em Direito e advogado há mais de 20, 30 anos. Sendo, pelo mesmo tempo, defensor público estadual. Professor da Rede Pública Municipal Estadual, aposentado. Membro correspondente da Academia Direita de Cachoeiro do Itapemirim. E fundador e atual presidente da Academia Literária Castelense. Patrono Padre Prascoal. Nasceu em Castelo, em 17 de 1922, de maio. E faleceu aos 88 anos, dia 24 de abril, em Belo Horizonte. Era padre da Congregação Missionária Sacramentista de Nossa Senhora. Jornalista, filósofo, professor universitário. Acadêmica Gisele Ellen, representada. De Teixeira de Freitas, Bahia, Gisele é advogada, escritora e condessa. Ocupa a cadeira 23 da Academia Teixeirense de Letras. É membro do Núcleo de Letras e Arte de Buenos Aires. Em 2016, em Itabira, recebeu o troféu Carlos Dumont de Andrade. Recentemente, em Vitória, foi uma homenagem com a Comenda Amigos da Educação. Patrono Miguel Geraldo Farias Pires. Foi chefe da Agência Estatística de Alcobaça Bahia. E partiu dele a sugestão para homenagear o então distrito São José de Itanhaém. Com o nome de estatístico, Mário Augusto Teixeira de Freitas. Seus feitos estão espalhados por diversos municípios. Acadêmico Zilton Chagas, de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Advogado, escritor e poeta. Patrono Nelson de Almeida Faschinelli. Poeta, trovador e também a famosa promoção artística e cultural denominada Cafezinho Poético. Foi presidente da primeira diretoria da GBT Grêmio Brasileiro de Trovadores, sessão de Porto Alegre. Acadêmico Tadeu Tomaz da Silva. Turismólogo, pós-graduado em conscientização política e ambiental e mestre em paisagismo turístico. Ex-secretário de Junturismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal da Serra e cronista político. Patrono, Luiz Vaz de Camões. Luiz Vaz de Camões, poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura lusofana e um dos grandes poetas da tradição ocidental. O acadêmico estará presente com a sua madrinha. Odeni Ferro, por favor, uma palavra. Oi. Elze de Montanha Lopes, está presente? Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui. É uma grande honra estar aqui presente. E eu fiz um discurso falando de amor, não só pra mim, não só pra todos os presentes, mas para o nosso planeta. Eu quero fazer uma saudação ao nosso planeta Terra para vivenciarmos a alegria, a felicidade de poder estar presente no mundo tão circundante, tão lindo que é o nosso planeta Terra. E é uma grandiosa honra estar aqui presente, agradeço a todos os presentes neste evento maravilhoso e, é claro, imensamente ao poeta, historiador, trovador, escritor, capixaba Clélio José Borges de Santana. E este nosso planeta Terra é o nosso pai, a nossa mãe, é o mistério incógnito da eternidade. Então, sendo nós conscientes ou não, devemos, por honra de gratidão, preservá-lo. Pois, enquanto estamos vivos, avoltamos-nos de geração em geração e devemos beijar o nosso chão. Agradecermos as equidistâncias das estrelas, da lua, do sol, do céu, das chuvas, do ar que respiramos, enfim. E dentro deste nosso movimento existencial, tão efêmero, passageiro, devemos cultuar o universal amor, divino amor, a toda a nossa eternidade futura. Ah, este nosso tão quentinho, parecendo um cobertor de lã, de tão aconchegante que é, este nosso indescritível planeta Terra. Espiritual e fisicamente, nós nos aconchegamos com a vida e a vida vem da Terra. Ela faz parte da minha infância, adolescência, maturidade, assim como de todos nós, enfim. A Terra se expressa com o cenário existencial supremo de amor, enriquecendo o nosso viver. E, neste ínterim, uma das minhas mais nobres e apaixonantes aventuras é ostentar-me orgulhosamente ao dizer-me Rio Clarence Nato, de Rio Claro, Cidade Azul, Estado de São Paulo, Brasil. Sou nato e sou apaixonado por ser membro do Centro Literário Ipsis Litibis, e vamos interpretar a poesia de Vinícius de Moraes, num sarau literário, dia 2 de junho. Mas, voltando a falar do nosso planeta Terra, creio Ele, assim como eu, assim como todos nós, procuramos dentro de nós, dentro dos anseios mais profundos, das nossas intraduzíveis emoções, reencontrarmos-nos com Deus. Talvez o amor, os incógnitos existenciais, no que é claro ou fique evidente para todos nós. Se hoje somos corpo físico, amanhã seremos corpo espiritual eterno, dentro dos incógnitos mais sublimes, das essências amorosas de Deus, atuando e nos interagindo através da eternidade. Obrigado a todos os presentes, procurei ir falando diretamente para cada um de nós, de corpo, alma, de coração, e acreditando dentro do meu ser, que estava falando para o corpo físico e espiritual, que engloba toda a essencialidade do nosso planeta. Creio que o meu coração está me buscando e se rebuscando para se expressar através das belezas mais intraduzíveis do amor. Esta riqueza, muito embora invisível, se torna palpável até dentro e por fora de todos nós, como um corpo universal. E a riqueza que somos, nós todos, está sendo a fonte na qual agora me inspiro para produzir a base deste incógnito. Então, talvez amanhã eu vou lapidar meus sentimentos, enxugar as lágrimas, enfim. Mas o polio italiano del milice benedetti noni, vão gritar embradando para todos nós. Maledetos! Salvem o nosso planeta Terra! Olhem só! Pretendo finalizar assim, vamos gritar em uníssonos. Deixemos de ser maledetos! Vamos reorganizarmos-nos dentro deste nosso planeta Terra e salvarmos as histórias dos nossos antepassados ao reorganizarmos o nosso planeta Terra, as nossas histórias, espalhando-nos no futuro dos nossos irmãos que estão por vir. Obrigado! Parabéns, Odenir, pela brilhante colocação. Realmente o planeta Terra pede socorro. Neste momento, será conferida homenagem aos acadêmicos fundadores, titulares efetivos. Convidamos-nos então para se posicionar a acadêmica Cátia Maria Bóbio Lima, cadeira número 2. Acadêmico João Roberto Vasco Gonçalves, cadeira 3. Acadêmico professor Beto Gonçalves, Felizberto Vasco Gonçalves. Acadêmica doutora Margarete Gonçalves Pedezini, cadeira número 5. Acadêmica Maria Cândida Vasco Gonçalves, cadeira número 6. Falando dos acadêmicos, Cátia Bóbio Lima, nasceu em Conceição da Barra, é autora de mais de 100 títulos de cordel. A temática é variada, ela escreve sobre monumentos, personalidades, rultos históricos do Estado do Espírito Santo. Além de escritora, Cátia é pintora. Patrono, Hermórdia de Lima Fonseca. Nasceu em Conceição da Barra, no dia 12 de dezembro de 1916. Faleceu em 1996. Contador, folclorista, jornalista e político. Acadêmico João Roberto Vasco. Escritor, historiador, pesquisador, poeta. Bacharel, administração, acadêmico na Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo, Academia Marataisense de Letras, Sociedade de Cultura Latina do Brasil, dentre outros. Patrono, Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Giovanni de Pietro Bernadone, da família abastada, depois de uma vida mundana, renunciou ao luxo e à riqueza. Foi vivenciar o cristianismo e fundou a ordem medicante dos frades menores. Amou a humanidade e a natureza. Celano, chamou suas pregações de um dílio cheio de poesia e doçura. É padroeira dos animais. Patrono dos poetas trovadores brasileiros. Acadêmico professor Beto Gonçalves. Berto Vasco Gonçalves. Natural de Enxeta. Radicada em Vitória. Licenciada em Educação com especialização em Gestão Educacional em Língua Portuguesa e Literatura. Na extensão do ensino da língua estrangeira. Foi bolsista nos Estados Unidos, tradutor e intérprete em multinacional, professor da Bahia, onde foi vice-presidente da Casa da Cultura Portuguesa. Foi convidado a lecionar português na Espanha. Produção textual, escrita, técnica e revisional, até o momento. Publicará primeiro livro em novembro. Patrono, Nilo Aparecida Pinto. Filho de Antônio Pinto e Mailande de Moraes. Publicou vários livros, sendo um de Trova, Meu Coração em Cantigas. Residiu por bom tempo no Espírito Santo. Trovador de raro talento. Acadêmica, doutora Margarete Gonçalves Pedersini. Cadeira 5. Advogada militante, pós-graduada em processo civil, segurança pública. Acadêmica fundadora da Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo. e acadêmica titular fundadora da Academia Capshava de Letras e Poetas Trovadores. Foi advogada voluntária na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. E atualmente também advogada voluntária na paróquia Santa Mãe de Deus, comunidade do Ibs. Patrono, Id Joilimbach Blumentheim. Foi uma poeta parnasiana brasileira. Começou a escrever aos 13 anos. Fundou em 1932 a Casa do Poeta Lampião do Gás. Acadêmica, Maria Cândida Vasco Gonçalves. Cadeira 6. Natural do Enxieta, radicada há muitos anos em Vitória. Ex-professora concursada para a Antiga Escola Noturna, atual EJA. Autor de três livros, folclorista, poetisa. Mãe de 13 filhos, avó e bisavó. Gosta de cantar música de Seresta, do repertório de seu pai, João Vasco. E de seu irmão, Jocali Vasco. Violonista, o famoso trio Caissara, também falecido. Além da leitura, Maria Cândida adora viajar. É contadora de história e blogueira aos 87 anos. Patrono, São José de Anchieta. Nascido na ilha de Tenerife, arquipélago das Canárias, Espanha. Foi padre jesuíta, educador, teatrólogo, gramático, cofundador da cidade de São Paulo. Convidamos, dando na sua sequência, a acadêmica Soemia Pimentel Ciprestes, cadeira 7. Acadêmico Edilson Celestino Gonçalves, cadeira 8. Acadêmica Maria Elizabeth Vargas Peixoto, nome artístico, Bete Vargas, cadeira 9. Acadêmica Sandra Regina Bezerra Gomes, cadeira número 10. Convidamos para que se posicione aqui na frente, por favor. Acadêmica Soemia Pimentel Ciprestes, escritora poetisa, publicou obras pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rubens Bragas, poeta, pertence ao Clube dos Travadores Capixabas, onde atualmente é a primeira secretária. Pertence à Academia Feminina Espírito Santo e Estileta, na qualidade correspondente. Patrona Arlete Ciprestes de Ciprestes, poetisa e jornalista, Arlete atuou no jornal A Gazete, na Rádio Espírito Santo. Acadêmico Edilson Celestino Ferreira, cadeira 8. Serrano de Calogi, aposentado da Caixa Econômica Federal, administrador de empresa, fundador e ex-presidente do PAN, Serra, conselheiro e ex-presidente da Associação dos Economistas. Cadeira 5 da Leias, cadeira número 8 da Capaticea, CTC, autor de vários livros. Patrono Pedro Caetano, compositor musical, nasceu em Bananal, São Paulo, e se imortalizou com as músicas sobre Guarapari e Vitória Cidade Sol com o Céu Sempre Azul. Acadêmica Maria Elizabeth Vargas Peixoto, nome artístico, Bete Vargas, poeta, trovador, possui o dom cantar, cantar e interpretar músicas e poesias e teatrinhos. Patrono Nilton Braga, nasceu em Cachoeira de Itapimirim, em 1911, faleceu no Rio, em 1962. Jornalista, advogado, poeta brasileiro, é irmão do cronista Rubens Bragas, e era considerado discípulo de Ribeiro Corpo. Acadêmica Sandra Regina Bezerra Gomes, cadeira 10. Nascida em 4 de junho, em Vitória, capital do estado de Espírito Santo. É servidora pública municipal e estadual e possui curso superior completo, formada em letras pela UFIS, Universidade Federal de Espírito Santo. Já foi candidata a prefeita, já foi secretária de Municipal de Turismo, Cultura e Esporte Lazeira da Serra. Patrono Eymar de Cardoso de Barros, nasceu em Belém, em Pará, em 1910. Funcionário da Prefeitura Municipal de Vitória, projetista, teve participativa em vários movimentos literários surgidos em épocas diversas, na capital capixaba, em cuja imprensa colaborou o Quando Moço. Li o publicado em 1942, Crepúsculo. Prosseguindo, Acadêmica Ângela Lino Veríssimo, cadeira número 11. O Acadêmico Aljo José Barroca, cadeira número 12, infelizmente, não pôde comparecer por encontrar-se doente. Acadêmica Maria Dolores de Resende, estará sendo representada pela Senhora Maria Cristina Teixeira Garcia, da Academia de São José do Calçado. Academia Maria Dolores Pimentel de Resende, ela é a Condessa, Dama, Gran Cruz da Justiça, Comendadora, Professora de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa, Poetiza, Cronista, Historiadora, Artista Plástica, Ministra Extraordinária da Pregação da Palavra. Patrono Aitar Cagnin, nasceu em Cachoeira de Itapemirim, em 20 de julho de 1918, filho dos imigrantes italianos urbano Cagnin José Favolpato Cagnin, odotólogo e professor, livros publicados, O Aparelho Fonador e Articulação dos Fonemas, dentre outros. Acadêmica Maria José Vitorassi, cadeira 14, nascida em Castelo, em 1974, professora jornalista e escritora, ela tem muitas obras publicadas, é autora de dois livros, sobre os segredos do tempo, o quarto da moça, membro da Academia Literária Castelense e Academia Feminina Espírito Santense de Letra e Instituto Histórico e Geográfico, dentre outras instituições culturais. Patrono Mário Morcef, natural de Eugenópolis, Minas Gerais, comerciante, agricultor, servidor público, escreveu muitos poemas e trovas. Acadêmico Francisco Angelo Gonçalves de Oliveira, Cadeira 15, nascida em Russas, Ceará, em 10 de junho de 1952, escreveu desde jovem, escreve, trabalhou no segmento de jornais, rádio e TV, em diversos estados do Brasil, artista plástico, produz a arte e retratar em bronze, hoje mora em Castelo. Patrono Antônio Gonzaga Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Açaré, nascida em 1909, na Serra de Santana, perto... Perdoa aqui. Acadêmico Maria José Vitorassi, nasceu em Castelo, escreveu dois livros, sobre o segredo do tempo e o quarto das moças. Patrono Mário Morcef, natural de Eugenópolis, Minas Gerais. Acadêmico Francisco Angelo Gonçalves de Oliveira, Cadeira 15, nascido em Russas, Ceará, em 10 de junho de 1952, trabalhou em segmento de jornal, rádio e TV, em diversos estados do país, produz a arte e retratar em bronze. Patrono Antônio Gonçalves da Silva, já foi citado, sobre a Patativa do Açaré. Continuamos. Convidamos. A Acadêmica Maria das Graças Silva Neves, Cadeira 16, Patrona Anete de Castro Matos, Acadêmico Jacimar Berti Bote, Cadeira 17, Patrono Aves de Freitas Coutinho, Acadêmico Paulo Roberto Ribeiro Volta de Negreiros, eu, já me sinto já colocado, nascido, bom, Acadêmico Luciné Feira Paz, não está presente em função de estar acompanhando sua mãe, que fez um transplante agora, então ela está no hospital. Acadêmica Maria Viola Bona, Cadeira 20, Patrono Doutor Mário Ribeiro, Acadêmica Maria das Graças Silva Neves, Cadeira 16, pertence às Academias Nacional de Música e Espírito Santense de Letras e é presidente em honra da Academia Feminina e Espírito Santense de Letras. Patrona Anete de Castro Matos, Anete foi uma das fundadoras da Academia Feminina do Espírito Santense de Letras, tendo sido presidente por 30 anos e escritora, dentre outros livros, trilogia musical organizada por Graça Neves. Acadêmico Jacimar Berti Bote, Cadeira 17, natural de Colatina, professor de Biologia com mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal de Viçosa, escritor de livros didáticos, poeta com livros publicados e com poesias premiadas em cursos. Patrono Abner de Freitas Coutinho, natural de Santo Antônio Mato Grosso, professor, advogado economista, poeta e trovador. Tinha o pseudônimo de Perseguido, viveu no Estado de Espírito Santo por mais de duas décadas. Acadêmico Paulo Roberto Tiveiro Valt, eu, nascido em, não digo não, em 1952, curso superior, membro de diversas academias, senador da cultura, autor de livros, pés de atras, artigos dentre outros. Comendador e médio de cerimônia oficial de várias academias. Patrono da Lida Encarnação Miranda, nasceu na cidade da Serra, formou em Direito, junto com Cléria José Borges e Carlos Dócio, fundou a Academia de Letras e Artes da Serra. Foi vereador, presidente da Câmara, prefeito em duas legislaturas. Era escritor, poeta e trovador. Faleceu em setembro de 1996. Acadêmica Luciné Ferreira Paz, detentora do troféu Cecília Meirelles, de Itabira, Comenda da Paz Nelson Mandela Coninter, acadêmica titular da Compraria Cultural do Rio de Janeiro, da Associação dos Artistas Plásticos da Serra, detentora da Comenda Paz das Anchietas, recebida em solenidade realizada em Anchieta, em 2017. Patrono Brandina da Rocha Lima, nasceu em 3 de fevereiro de janeiro de 1916, na cidade de Recife. Foi jornalista, bacharel em Pedagogia e Técnica e Educação, com vários livros publicados. Acadêmica Maria Viola Bona, cadeira número 20, escritora autora do livro, Cenas da Vida, publicado pela editora Chiado, de Portugal, participa da Academia de Letras de Vila Velha e do CTC. Teve dois poemas publicados em dezembro de 2016, Minha História, no quarto concurso Terá João Bananeira de Cariacica, e Seriam Anjos, na Autologia Mais Que Palavras, da editora Escortete de São Paulo. Patrono doutor Mário Ribeiro, poeta trovador, vencedor de vários concursos, foi membro ativo da Academia de Vila Velha. Passa a régua. Dando prosseguimento, convidamos a Acadêmica Vera Maria da Penha, cadeira 21, Patrono Anselmo Gonçalves, Acadêmico Divaldo Inácio da Silva, Mestre Gil, cadeira 22, Acadêmico Nealdo Zaldan, cadeira número 23, infelizmente, o Acadêmico Zaidan, por motivo de doença, não pôde comparecer. Acadêmica Magnória Pedrini Silvestre, cadeira 24, Acadêmica Gracimere Vieira Soeiro de Castro Gaviorno, cadeira 25, acertei, né? Dessa vez eu acertei. Bom, Acadêmica Vera Maria da Penha, Vera Maria da Penha, natural de Viana, radicada no município de Joavelha, formada em letras, português e francês, bacharel em direito e autora de 10 livros, dentre eles, Anchieta, repassando Passos, Irineu, o Cuidador, um aprendizado sobre o mal de Alzheimer, e o livro unical. Patrono Anselmo Gonçalves, Anselmo foi escritor, fotógrafo, poeta, trovador, rezido no Barra de Fátima. Acadêmico Divaldo Inácio da Silva, mestre Gil, cadeira 22, grande ativista cultural, membro da Academia de Letras e Arte da Serra, é um grande músico, gosta muito de uma seresta, de uma roda de, um pagodezinho, né? Mestre Gil, bom, para quebrar o gelo. Patrono Alberto Isaías Ramírez, nação em Vila Velha, era capitão de reserva, detetor de várias condecorações, cronista, trovador. Acadêmica Magnólia Pedrini Silvestre, cadeira 24, vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas, segunda vice-presidente da Sociedade da Cúpula Latina do Brasil, membro das Academias de Letras da Serra de Marataís, e professora de dança sênior. Patrono Argemiro Seixas Santos, poeta, trovador, cronista, fazia trovas em papel de embulho, em bancos da praça. Mestre em metrificação. Acadêmica Gracimeire Vieira Soeiro de Castro Gaviorno, ex-relegada chefe de Polícia Civil, e atual subsecretária de Integração Institucional da Secretaria de Segurança do Governo do Estado Espírito Santo. Patrono Maria Beatriz Figueira Baurri, nascida 31 de agosto de 1937, nascida no estado de Londrina, Paraná, professora titular nível superior da Escola de Música do Espírito Santo, violonista da Orquestra da Câmara do então Departamento de Estado de Cultura. Foi presidente do Conselho Estadual de Cultura, em 81 foi eleita rainha dos trovadores capixabas. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares. Não sei o que é, não, mas eu não entendo. Vem cá, Albertinho. Assim, eu não sei, não, Albertinho. Não, eu já tenho aqui, Albertinho. Eu já tenho, Albertinho. Deixa comigo. Não vou falar isso aqui, não. Continuando, convidamos a acadêmica Fabiane Rodrigues Teilo Costa, cadeira 26, acadêmico Apóstolo Jonas Pereira Gregório, cadeira 27, acadêmico Alberto Nunes Vieira Machado, cadeira 28, acadêmica Luzice Terdoná, cadeira 29, acadêmico Fabiano Rodrigues Teilo Costa, cadeira 26, patrono Solimar de Oliveira, nascido em 1913, do Rio de Janeiro de Fora, cronista, contista, novelista, ensaísta, jornalista, funcionária pública, diplomado em farmácia, membro da Academia Cachoeirense de Letras e Academia Pedralba de Letras, Academia de Filosofia, Ciência e Letras de Anapolina, acadêmico Jonas Pereira Gregório, da Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo, é advogado e apóstolo. Patrono Antônio Coelho Sampaio, nasceu em Sobral, Estado do Ceará, bacharel em Ciências Econômicas, pertenceu à Academia Espírito Santense e Letras, Instituto História e Jogás do Espírito Santo, cidadão Capixaba, autor de vários livros e publicações. Acadêmico Alberto Nunes Vieira Machado, cadeira 28, membro da Leias, academia de letras da Serra, poeta, trovador, membro do CTC, Curso de Voedores Capixaba, vencedor do concurso nacional de Trovas, o Troveiro, tema amor, em 1985, e em vários outros concursos realizados no Espírito Santo. Patrono, Alberto Vieira Machado. Alberto Vieira Machado, cadeira 28. Primeiro, eu agradeço, isso desde muito começo, o que ela faz não tem preço, muito grata a Luzia Toledo. Patrono, Alberto Vieira Machado nasceu em Nova Almeida, em 1911, faleceu quando se residia no Ibs, Vila Velha. Foi revisor do jornal A Gazeta, nos anos 60, na gestão de Mesquita Neto. Recebeu várias homenagens, inclusive um do programa Boa Noite para Todos, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, enfatizando suas crônicas e poesias. Entre suas trovas, muitos de estilo humorista têm essa filosofia. Se o negro e o branco se abraçam, a fraternal, ou como for, refletem por onde passam, as sombras da mesma cor. Em Brasília, no plenário da Câmara, foi declamada uma poesia de sua autoria, pelo parlamentar e poeta Geraldo Costa, Tiradentes, Minas Gerais imponente, exclama, vem liberdade, meu Brasil independente, minha pátria de verdade. E Barbacena, inclementa, ordena toda a cidade. A forca, o chefe impudente, castigando sem piedade. Lágrimas em vez de flores, rufam sobre todos os tambores, para que o povo calasse. Pergunta a tuba que corre, quem é aquele que morre? É Tiradentes que nasce. Ok. Ok. Jonas, tchau. Convidamos, dando prosseguimento, por favor, senhores, retornem aos seus lugares, para a gente poder cumprir o tempo. Convidamos, acadêmica Isabelle Maruzini, cadeira 31. Isabelle Maruzini, nascida em Belo Horizonte. Não, depois eu falo. Acadêmica Adriane Dutra Amaral. Acadêmico Valdemir Ribeiro Alzevedo. Acadêmico Teodorico Boa Morte. Acadêmica Isabelle Marinucci, cadeira 31. Isabelle Marinucci, nascida em Belo Horizonte, reside em Marataís, onde trabalha como escriturária e professora, autora de cinco livros de poesia... Marinuzi. 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 Trabalha como escriturária e professora, autora de cinco livros de poesia, pela editora Universo Edizioni, da Itália. É a primeira secretária da Academia de Marataís, Espírito Santo. Patrono Rocha Ramos, mineiro, nascido em 4 de março de 31, faleceu em 9 de dezembro de 1989, aos 68 anos, portanto. Trovador, que teve seu nome ligado à Vitória. pertencia ao Clube dos Trovadores Capixabas. Acadêmico Aldemir Ribeiro Azevedo, cadeira 33. Poeta, trovador, artista plástico, acadêmico da Leias, acadêmico de... e membro da Academia de Letras e Arte da Serra. Patrono Geraldo Nascimento, advogado, nascido em córrego da Guaraná, Maracruz, segundo presidente da UBT, União Brasileira de Trovadores, sessão de Vitória e Vila Velha. Junto com Zedanovi, Zedanovi Tavares Sucupira e Esquicléio José Borde, participou ativamente do movimento cultural do município Canela Verde, Vila Velha. Acadêmico Teodorico Boa Morte, poeta, trovador, escritor, cantor da Academia de Letras e Arte da Serra, autor de diversos livros de poesia e da literatura de Cordel. Patrono, Renato Zé Pacheco. Renato Pacheco, bacharel em Direito e História, mestre de Ciências pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e livre docente da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigado. Próximos. Acadêmico Nadilson Correia. Acadêmico Zé Humberto Pereira da Silva. Acadêmico Anania Novaes. Acadêmico Lino Armando Baroni. Acadêmico Nadilson Correia. Artista Plástico, radicado em Nova Almeida. Atual presidente da Associação dos Artistas Plásticos da Serra. Acadêmico correspondente da Academia de Letras de Porto Seguro, Bahia. Patrono Afonso Cláudio de Freitas. Nasceu em Mangaraí, Santa Leopoldina, bacharel em Direito, pela Faculdade de Recife, advogado e jornalista, orador, primeiro governador republicano em sua província, desembargador do Tribunal de Justiça de Vitória. Acadêmico José Humberto Pereira Silva. Mágico Mandráquio, meu grande amigo Mandráquio. Acadêmico Zé Humberto Mágico Mandráquio. Mágico Mandráquio é grande artista serrano com destaque no cenário nacional. Trabalhou por muito tempo na equipe de Beto Carreiro Old. Patrono Maria Estela de Novaes. Nasceu na cidade de Campos de Goitacazes, em 1894, faleceu em 1981. Professor de desenho, caligrafia, cidades naturais e história. Foi membro de diversas instituições culturais, como o Instituto de História Geográfico e um dos fundadores da Academia Feminina Espírito Santo e Associa de Letras. Publicou livros sobre botânica, pedagogia, história, folclore e literatura. Acadêmico Anemiano Ananias Novaes, cadeira 38. Poeta trovador nascido em Boa Esperança. Patrono Elvira de Freitas. O médico Elvira Taíde Freitas, nascido em Vitória, no dia 21 de março de 1914. É exímio, sonetista e autor de O Grande Número de Trovas, verdadeiramente ontológica. Acadêmico Lindo Armando Barone, cadeira 40. Poeta, trovador, residente da cidade de Birassup, entre 6 de Academia de Arte da Serra e Academia de Liga de Aracruz. Patrono, trovador, professor Cossiusco Barbosa Leão. Professor Cossiusco Barbosa Leão, nasceu em Santa Cruz em 1889, foi sonetista, poeta e trovador. Foi diretor do ginásio São Vicente de Paula. Boa noite. Boa noite, nobre presidente, minhas confreiras e meus confrades, queridos convidados presentes para esta magnífica solenidade. Dirijo a palavra ao nobre presidente Clério, presidente desta próxima academia, peço vênia para fazer esta saudação com um simples discurso em poesia. Academia tem seu sagrado lugar no seio da civilização. É um templo delicado ao saber. É literatura em profusão. Eu vou ser rápido, porque não mandei o currículo, houve um mau entendimento lá e fiquei sem o currículo aqui. Quando se instala uma academia literária, uma estrela no firmamento reluz. Mas, quando se inaugura uma penitenciária, a chuva que cai é lágrima de Jesus. Muito obrigado. Um abraço. Agradeço. Vamos dar prosseguimento. Parabéns. Dr. Pedro, parabéns, seja bem-vindo à casa sua. E é hora de integrarmos mesmo. Aqui nós temos representantes de várias academias, do Estado, de outros Estados, e, nesse momento, se unem. Muito obrigado. Bom, dando prosseguimento, convidamos o acadêmico Wallace Bertoli Moreira, cadeira 41, patrono Josefa Teres de Almeida. Joséfa de Oliveira, Joséfa Teres de Oliveira. Acadêmico Lenaldo Ferreira da Silva, Aldo Veranato, cadeira 42, patrono Paula Taíde de Freitas. Acadêmica Berenice Albuquerque Tavares, cadeira 43, patrono Valdeci Camelo. Acadêmico José Rodrigues Teixeira, José Rodrigues Pereira, cadeira 44, patrono Isabel Taquete. Acadêmico Geraldo Fernandes, cadeira 45, patrono Alvimar Silva. Acadêmico Wallace Bertoli Moreira, graduado em licenciatura plena de filosofia, graduado do curso de bacharelado de biblioteconomia da UFSS, graduado no curso de bacharelado de teologia pelo Centro Universitário Clarelliano. Patrono Joséfa Teres de Oliveira, nasceu em 1920 na fazenda Riachão, do município Frei Paulo Sergipe. Mudou-se para o Espírito Santo, onde residiam alguns de seus familiares, passando a residir em Cariacica. Passou a desenvolver atividade de assistência social, como voluntário no IESBEM e como presidiários. Como poetisa, trovadora e cronista, Josefa Tedes de Oliveira tem os seus trabalhos publicados. Fundou o Clube de Trovas de Cariacica, peteceu ao Clube de Trovas de Capixabas e membro da Academia Feminina Espírita Santense. Faleceu em 7 de março de 2018. Acadêmico Lenalto Ferreira da Silva, Aldo Veranato. Nasceu em Murici, Alagoas, radicado em Guarapari. Ator, amador, cantor, compositor e escritor. Tem vários projetos literários, cidadão guarapariense, fundador do presidente da OCB, Otis, compositor do Brasil, poeta trovador. Patrônomo, Paulo Ataíde Freitas. Paulo Freitas, nasceu em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, estudou no Antigo Jornado do Espírito Santo em Vitória, cursou faculdade de Direito. Acadêmica Berenice Albuquerque Tavares, cadeira 43. Ex-secretário de Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, acadêmica da Leias, sócia-diretora da TOP, Construtoria e Marketing Limitada, turismóloga com mestrado. Graduada em Turismo, consultoria do SEBRAE, faz parte do Conselho Construtivo da Abitur Nacional Espírito Santo, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais em Turismo. Atuou como subcoordenadora do Grupo Gestor da Associação Brasileira de Bachareis em Turismo. Patrono, Valdeci Camelo, foi presidente da UBT, União Brasileira de Trovadores e Recife. Participou de diversas edições do Seminário Nacional de Trovas. Acadêmico José Rodrigues Pereira, professor Pereira de Linhares, é bacharel em Administração, com mestrado em Administração, Educação e Comunicação, professor, escritor e consultor empresarial. É coordenador do projeto O Prazer da Leitura e apresentador do programa Sim para Literatura, da TV Sim, em Linhares e Espírito Santo. O acadêmico José Rodrigues Pereira tem feito um trabalho muito grande em prol da cultura de nosso Estado. Coordenador do projeto O Prazer da Leitura de Linhares. Patrona, Isabel Taquete, grande ativista cultural da cidade de Linhares, era poeta, foi diretora de cultura e uma das organizadoras, com Clério Borges e Cleusa Lourdes Madureira Vidal, de um congresso brasileiro de poetas trovadores realizado em Linhares. Acadêmico Geraldo Fernandes, nascido em Conselheiro Lafayette, resíduo em Vitória, desde 1981. Formado em Administração, consultor em empresa e palestrante. escritor com oito obras literárias publicadas, poeta, romancista e trovador. Patrono, Alvimar Silva, nasceu em Viana, Espírito Santo, 9 de abril de 1911. Autodidata, pertenceu à Academia Espírito Santo em Estiletas, onde ocupava a cadeira número 8, faleceu em Vitória. Autor de diversos livros, entre os quais Clarões e Vitória no Período do Império. Cerado. Passa a régua. Convidamos, por favor, os próximos. Por favor, deixe as fotos. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Convidamos a Academia Cíntia Prete Azevedo, cadeira 46. O Acadêmico Líbero Penelo de Carvalho Filho, cadeira, infelizmente, não poderá comparecer. Será marcada uma nova posse para sua data. Acadêmica Maria do Rosário Silva Santos, cadeira 48. Acadêmico Emílio Soares da Costa, cadeira 49. Acadêmico Jorge Luiz de Miranda, cadeira 50. Meu grande amigo Jorginho, de longas datas, né? Acadêmico Cadeira... Acadêmico Cadeira número 1, Cléria José Borges Santana. Acadêmico Zenaides Emília Tomé Borges, cadeira 30. Acadêmico Clériton Tomé Borges. E Acadêmica Andréia da Silva Fraga, cadeira 30. Acadêmica Maria do Rosário Silva Santos, advogada, escritora, artista plástica, laureada, autora de livros em português, inglês e espanhol, presidente e fundadora da União Cultural Brasileira em Margareta, Flórida, Estados Unidos, da Casa de Memória de Praja, Prata, Rio de Janeiro e de Pien, Paraná. Recebeu inúmeras honrarias, tais como os comendas, troféus, placas, medalhas e diplomas. Coordenadora de concursos literários a nível nacional e internacional. Embora ame sua terra natal, Prata, Rio de Janeiro, é espírito santense por opção e de coração. Patrono Edmar Luiz Desmonte. Nasceu em 45, na cidade de Carmo, Rio de Janeiro, compôs mais de 30 músicas e participou de diversos festivais. Acadêmico Emílio Soares da Costa. Nascido em Virgem Nopes, Minas Gerais e aposentado. Escritor, poeta, trovador. Patrono Cristiano Ferreira Fraga. Cristiano Ferreira Fraga, nasceu em 7 de agosto de 92, em Campos, Rio de Janeiro, e faleceu em janeiro de 1984. Foi professor de ensino médio, secundário, superior, diretor-geral de saúde pública, secretário de saúde, diretor assistente da Faculdade de Filosofia da UFSS. Acadêmico Jorge Luiz de Miranda. Escritor, poeta, palestrante. Patrono Benjamin Silva. Em 1938, no livro de edição particular, Escada da Vida, o poeta cachoeirense Benjamin Silva inseriu um soneto em que conta a versão mais difundida da lenda que explica a origem de uma escultura natural em duas montanhas situada no município de Cachoeiro e Rio Novo, o Frade e a Freira. Acadêmico número 1, Clério José Borges de Santana. Acadêmico fundador, primeiro presidente da Academia de Letras e Artes da Serra, Aleias, foi fundador e primeiro presidente do CUP, sucesso de atuações capixabas, conselheiro titulado Conselho de Cultura da Serra, nascido em Ariberi, Vila Velha, morador da Serra, desde 1979, cidadão serrano, desde 1994, senador da Cultura pela Sociedade de Cultura Latina, SCL, e pertencente a várias academias e associações. Patrono, Endo Deodoro Yancki, foi engenheiro, poeta brasileiro, formou engenharia na Usagem do Paraná, nasceu no Rio de Janeiro, em Ponta Grossa, Paraná, faleceu no Rio de Janeiro, autor de mais de mil livros publicados, entre os quais Trovismo e a Vida e Obra de Rodolfo Coelho Cavalcante. Acadêmica, Zenaide Emília Tomé Borges, poeta, trovadora, teve trovas e poesias publicadas em livros e jornais. Patrono, não precisa ver isso mais, não foca agora, os acadêmicos, a gente vai levar, o que é ministro, Patrono. Tudo bem, ok. Bom, André, André, nesse momento, então, nós convidamos agora todos os acadêmicos que vêm aqui na frente para a foto oficial. Chegamos, estamos chegando à reta final. final. Então, por favor, vamos terminar da mesma forma que começamos. A prisão era terminar às nove horas, nós não chegamos nem às oito ainda. Daqui a pouco nós vamos para o Coquetel lá. por favor, se posicione os maiores atrás, os menores na frente. senhoras e senhores, podem ocupar aqui atrás também, por favor, para que caibam todos. Por favor. Vai subir no degrau, isso, bem perto de mim. Senhores, a foto oficial pode ocupar aqui atrás. Mestre Gil, Mestre Gil, você estava escondendo o outro ali. é isso, é isso aí, subam aí. Prefeito, Joel, vamos puxar aí. Vamos posicionar para as fotos, senhores, senhores acadêmicos, senhores acadêmicos, daqui atrás, vamos organizar aqui, calma, aí, chega para trás aí, Clério, Nadilson, se posiciona direitinho. Pronto, vamos lá, todo mundo sorrindo, tem mais gente aí. Magnolia, vamos Magnolia. Atenção, pessoal, pessoal de amarelo, tá, pessoal de amarelo, pessoal de amarelo, pessoal de amarelo, pessoal de amarelo, tá aqui, vocês, olhando pra lá primeiro, olhando pra esquerda, primeiro, agora, olhando pro centro, dois. Senhores acadêmicos, por favor, estamos quase encerrando, senhores acadêmicos, por favor, senhores acadêmicos, senhores, por favor, encerrando a sessão de votos, nós vamos proceder agora à última parte, que é o juramento acadêmico. Então, vocês permaneçam aí, por favor, onde estão, estendam a mão, direita pra frente, eu vou ler, eu vou ler, o juramento, Clare, posso, por favor, eu vou ler o juramento, no final, vocês, eu digo, vocês dizem, assim, eu prometo, eu vou ler o juramento, aí eu falo, um, dois, três, vocês falam assim, eu prometo. Muito bem, então, vamos lá, gente, tudo de mão estendida, repitam comigo, eu, acadêmico da Academia Capixaba, eu, acadêmico da Academia Capixaba, de letras e artes de poeta trovadores, de letras e artes de poeta trovadores, comprometo-me, sobre a ordem de Platão, comprometo-me, sobre a ordem de Platão, exercer a arte de escrever e falar, exercer a arte de escrever e falar, com dignidade e independência, com dignidade e independência, observar os mais ricos princípios éticos, e os de educação, de forma que possa eu, contribuir no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. e aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. Prometo também, defender o Estado Democrático, defender o Estado Democrático, os direitos humanos à justiça social, e o aperfeiçoamento da cultura em geral. Assim serei fiel ao Estatuto da Academia Capixaba de Letras e artes de Poetas Trovadores, cumprindo suas leis e levando seu nome por todos os meios literários, no Estado ou fora dele. Todos juntos, assim eu prometo. Muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares. Senhoras e senhores, queremos agradecer a deputada estadual, Luzia Toledo, a sua equipe, de modo especial, a artista plástica, Neuzeli Lima Esperandil. Por favor, senhores acadêmicos. Está aparecendo... Senhores, vamos concluir, por favor. Por favor. Por favor. Posso? Eu quero concluir, por favor, senhores acadêmicos. Queremos agradecer ao acadêmico Joel Rangel pelo empenho para a realização deste evento neste auditório de Hermosa de Lima Fonseca, da Assembleia Legislativa Estadual, nesta capital capixaba Vitória. Informamos que o nosso próximo evento será a cidade de Una, na região do Capareó, onde fica o Pico da Bandeira, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, de 5, quinta-feira, a 8 de julho, em Santa Tereza, de 15 a 18 de novembro. Todos são convidados. Os que desejarem lançar ou relançar livros, é só comunicar com o secretário Roberto Vasco. Informamos ainda que a nossa próxima comenda será a comenda Flor Bela Espanca, homenagem à poetisa portuguesa. Atenção, no dia 23 de maio, começa a Feira Literária... Atenção, gente! Por favor! Por favor! Por favor, senhores acadêmicos. Por favor, senhores acadêmicos. Por favor, senhores acadêmicos. Poxa! Eu gostaria de que todos os acadêmicos, se pudessem, e façam força, a comparecer, através da recordenação da nossa professora Esther Abreu, a FLICA, que vai estar ocorrendo no dia 23, começa de maio, na UFES. E nós teremos lá, também, um local próprio, um espaço de 9 às 13 horas, no dia 26 de maio, no sábado, para vocês relançarem livros, trocarem ideias, poderão se apresentar seus projetos e propostas ao secretário Roberto Vasco. Em nome do presidente do Clube dos Trovadores, e agora a Academia, agradecemos a presença de todos. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.